Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa e operação deste programa está o grande Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo bem, também temos a presença da produtora deste programa hoje, Bianca, tudo bem Bianca? Fala no microfone aí, isso aqui é rádio, vamos? E aí, tudo bem? Boa tarde. Tá bem animada pra participar hoje. Aquele mau humor diário da nossa produtora que é uma delícia de se conviver todos os dias. Sexta-feira, vamos? Ânimo! Ânimo! Sala nova, é nossa, tá com calor? Vida nova, vibe boa. Tem alguma empresa de ar-condicionado nos vendo aí? A gente tá precisando trocar o ar, que o cara nos alugou uma sala e tava escrito no anúncio lá da sala, ar-condicionado incluso, só que não tem controle. Então ele tá pra sempre nos 25 graus, eternamente nos 25 graus. E a gente vai ter que trocar o ar, se tiver uma empresa de ar-condicionado aí... Ou se a Xiaomi quiser mandar um... Se a Xiaomi quiser mandar uns celulares também que funcionam como controle, a gente pode agradecer também esse presentinho aí. Podem mandar um... É Xiaomi que você fala? Eu não sei. Eu não sei. Eu desisti já. Eu tenho o meu, a minha forma de dizer. Você pode ter a sua e cada um tem a... Xiomistas. É o único celular que tem infravermelho. O Xiaomi a gente pode mudar a temperatura pelo celular. O Samsung não tem e o iPhone também não. Então a gente tá preso nos 25 graus pra sempre na mão de Deus. Deus vai decidir a temperatura lá fora e aqui vai estar sempre 25 graus. É isso aí. Vai lá. Galera, quem quiser mandar mensagem aqui, vocês podem mandar no Telegram da Saco Cheio TV. É um Telegram que é exclusivo pros assinantes da Saco Cheio TV, que é uma plataforma com podcasts muito fodas e você assina e tem acesso a eles. E cada podcast tem seu grupo no Telegram, que é onde a galera interage e manda suas perguntas. Então entra lá, assina a Saco Cheio TV, é baratinho. Assina lá que você não vai se arrepender e manda mensagem pra gente aqui no programa. Se for mandar, pergunta pro convidado, manda em áudio. É bem mais legal quando vocês mandam em áudio. Boa. Mandem suas questões em áudio aí. É isso aí? Isso. Então vamos trabalhar com o convidado de hoje. É o grande Caio Fábio. É um prazer revê-lo aqui nesse programa. É uma honra pra mim estar aqui com vocês. Da última vez foi um grande prazer pra mim. E voltar é uma alegria que não tem tamanho. Pô, pra mim é uma loucura ouvir isso de ti pessoalmente. Porque quando ela te mostrou pra mim, eu achei muito legal. Eu pensei, cara, que cara legal. E agora te vê aqui na minha frente de novo. É muito doido. É muito doido, né? Ela também te acompanha há mais tempo que eu. Então é muito doido isso. Ela é muito querida. Bianca. Queridíssima. Bom, antes em off aqui, a gente estava conversando sobre o apocalipse e a história que vai se repetindo e tal. Pode explicar de novo aquele conceito de que no apocalipse já estava previsto que a história ia ficar se repetindo em ciclos? Eu quero te fazer uma pergunta depois. O apocalipse ensina pra gente. Pra quem tem olhos pra observar, não é todo mundo que enxerga isso. Mas pra quem lê e entende que o apocalipse é uma arquitetura em movimento, você percebe que a história viaja linearmente adiante, mas ela é um espiral, é uma linha que vai crescendo espiraladamente. Cada volta é maior no curso da história. Mas é como quem está subindo uma escada espiral e quando você chega num andar superior, você olha pra baixo e enxerga o de baixo. Só que nesse caso, ela vai andando na linha do tempo, crescendo. Então, de vez em quando você olha e você vê que você está repetindo o que já aconteceu antes, só que numa escala muito maior. O apocalipse vai aumentando as escalas do processo histórico. Mas, por exemplo, quando ele foi escrito, supostamente pelo apóstolo João, com 90 anos de idade, na ilha de Pátimos, que era uma ilha grega pra exilados políticos, e ele morreu como um exilado político. Embora, politicamente falando, ele fosse um anárquico. Ele não tivesse compromisso com nenhuma bandeira ou ideologia política, muito menos com o Império Romano. Mas os romanos interpretavam quem quer que não fizesse adesão ao Império Romano como sendo um cara antagônico ao Império. Ele não defendia causa terrena nenhuma. Ele cria que ele servia a um reino superior. E quanto mais livre ele e todos os outros apóstolos estivessem de vínculos humanos, políticos, partidários, ou de qualquer outra natureza, mais livres pra expressar o Evangelho na sua geração eles estariam. Então o apocalipse começa com uma descrição do mundo contido a Roma, a cidade das sete colinas, tudo aquilo, você encontra todas as marcas históricas, geográficas, topográficas, políticas da Roma de Nero pra frente. Você vê todas as marcas. Inclusive o tal do 666 lá do apocalipse, originalmente pra aquela geração de João era Nero. Nero rede vivo. Porque tinha uma lenda em Roma que o Nero, que era um cara mal, 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 iria voltar pior ainda. Então era a tal da lenda do Nero rede vivo. Ele já estava morto, mas o que vigia na cultura romana era essa ideia de que ele voltaria pior ainda do que ele jamais tinha sido. O João vai usando todos os elementos da cultura romana, da estrutura romana, do império romano, dos imperadores romanos. E nos dias de João, por exemplo, tinha um imperador que era o cão chupando manga, o domiciano, que fez perseguição aos cristãos do nível que o Nero fez. E por isso havia uma espécie de repetição neriana nos dias de João. Nero tinha morrido em 67, 68, da presente era, e domiciano já estava lá nos anos 90, quase 100. Mas foi um grande matador de cristãos. Então era uma espécie de reavivamento do Nero. Mas ele começa e vai espiralando esse negócio e vai crescendo. Aí você vê que ele começa assim, um terço das fontes das águas serão poluídas. Um terço dos mares serão poluídos. Ele começa com números menores de poluição e vale dizer aqui, abrir um parêntese, que o Apocalipse é um livro altamente ecológico. Ambientalista. Porque praticamente todas as catástrofes descritas no Apocalipse são catástrofes ambientais. Então são catástrofes nas águas, nas fontes das águas, nos mares, no ar poluído, no céu encoberto, na lua estranha, meio ensanguentada à noite, vai crescendo. Quando você vai chegando ao fim do livro, aí já não é mais um terço. Você já está em dois terços, depois você já está com os mares todos poluídos, as fontes das águas todas envenenadas, o ar todo não respirável, os poderes já transcendem ao dos imperadores romanos, já são poderes que só caberiam numa era tecnológica, por exemplo, e nos dias de João não dava nem para entender como é que o que ele estava falando poderia se cumprir no primeiro século, porque não era cumprível. Aí ele diz que chegaria o tempo em que o controle político sobre a mente humana seria tão forte que controlasse-ia o que eles chamam no grego de psiquiantropon. A alma humana seria manipulada, dirigida para todos os lados. Isso é um negócio muito contemporâneo, muito presente, em todos os sentidos, a viagem para justificar isso nos dias de hoje é ilimitada de manipulação. Aí outra coisa, ele diz que o juízo do apocalipse vem sobre os que controlam as almas humanas, sobre os que destroem a natureza do planeta. No primeiro século não havia destruição ambiental que justificasse aquilo ali. As feras sofriam nos coliseus, mas não havia esse derrame de maldade contra a natureza como a gente foi acompanhando e da revolução industrial para cá foi crescendo e nos últimos 50 anos, desde a Eco 92, que o negócio tomou crescimentos de proporção geométrica extraordinária. Então, a cada dia apressa-se o que antes levava 300, 400 anos, sem falar que o meio ambiente da Terra ficou mais ou menos o mesmo durante alguns milhares de anos, com exceção das grandes mudanças climáticas que já fazia tempo que não havia nenhuma. A Terra sofreu até hoje seis grandes mudanças climáticas, eras do gelo e tudo mais, nesse período de 4 bilhões e 500 milhões de anos do planeta. Então, foram seis. A gente está agora andando para a sétima, grande crise. Essa, totalmente produzida pelo homem. Mas no Apocalipse diz que nós chegaríamos num tempo em que as estátuas falariam. Isso é uma descrição antiga desse movimento todo de robôs, inteligência artificial, e esse controle todo de todas as coisas. É a Alexa. É. É a Alexa falando. É, falando. E o, por exemplo, essa coisa de que todas as criaturas do planeta estariam marcadas. ninguém existiria sem número, sem marca, sem código, sem controle, sem vigilância, sem olhar superior, a Terra ia virar um mundo de Truman. Aquele negócio que está todo mundo dentro da mesma bolha. Essa é a marca da besta que falam bastante. É a marca da besta, desse controle total. E a besta, o 666, é número de homem. Só significa aquilo ali. Tem gente que fica tentando descobrir usando os numerais hebraicos, os numerais gregos, descobrir o nome do cara. Mas isso nunca deu certo. Por exemplo, há 50 anos, quando eu me converti, a besta era o Nasser, presidente do Egito, porque o nome dele, se você pegasse as letras e transferisse para os numerais hebraicos ou gregos, dava meia, meia, meia. Mas também o Henry Kissinger já foi a besta. Tem muita besta por aí que já ganhou o nome de besta. Na época o Obama diziam que ele era. O Obama, a extrema-direita fez o Obama virar a besta também. Eu lembro disso, ele era anticristo, um negócio assim, né? É. Então, mas isso é bobagem, porque meia, meia, meia significa, assim, como existe a trindade de Deus, o meia, meia, meia é a exacerbação absoluta do ser humano. É o ser humano no lugar de Deus. É o ser humano tomando essa posição de controle absoluto do próprio homem, da história, da natureza e de tudo mais. O número é uma analogia. É só uma analogia, porque seis é o número do homem e a Bíblia deixa isso claro, que o homem foi criado no sexto dia e aí, quando o meia, 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 aparece o Apocalipse, João diz e é número de homem. Ele deixa bem claro qual era a interpretação, é o superlativo humano, é o super-homem do Nietzsche. É quando o homem não acredita mais em Deus, é isso? Não acredita mais nada que não seja feito por ele próprio. Então, Deus se torna uma abstração dos fracos e dos covardes, dos dependentes, porque as pessoas mesmo, os que se sentem a elite do domínio do pensamento humano, da economia humana e de tudo mais, da política humana, são pessoas para além de Deus. Você vê um cara como o Putin hoje, ele é católico ortodoxo, só porque a igreja católica ortodoxa tem a alma dos russos. Está na cultura russa há milênios. Então, ele que é um político habilidoso, não vai brigar como o comunismo fez com a igreja ortodoxa russa. e acabou que perdeu. Dominou durante 70 anos, perdeu e eu fui à União Soviética antes de ela deixar de ser União Soviética. Eu fui convidado na Glasnost, no tempo do Golbashow. Eles convidaram a mim mais dois amigos americanos para irmos pregar no centro de convenção de Moscou para as 17 repúblicas soviéticas. Eram 5 mil líderes ali. No meio daquilo tudo eles não conseguiram abalar o que era a igreja ortodoxa e nem tampouco a igreja reformada ou a igreja evangélica. mas lá no nosso evento que é um evento de 15 dias com 5 mil pastores das 17 repúblicas você via que o comunismo não tinha conseguido abalar coisa nenhuma só proibiu mas não extirpou e quando a Glasnost chegou e os ventos novos sopraram a primeira coisa que aconteceu foi uma expansão da igreja e da religião extraordinária o poder dos patriarcas da igreja ortodoxa russa ficou enorme então tanto é que hoje um cara como o Putin que tem teoricamente todo o poder na mão é um absolutista no entanto ele consulta os caras só para dizer que consultou não há nenhum compromisso que ele fará aquilo mas ele enaltece ele exacerba a vaidade do poder religioso aí o cara diz não ele vem ele consulta ele pergunta às vezes ele diz que não vai poder fazer exatamente do jeito que a gente gostaria mas ele vai aproximar o máximo possível de como a gente quer só para criar aquela média e isso vai estar presente a vida inteira o apocalipse por exemplo ele ele trabalha com dois arquétipos extraordinários que estão presentes na história humana desde sempre se você vai na comunidade mais primitiva da história humana como essas novas cidades que estão sendo achadas na turquia como gobek tep que lá no norte da turquia que é uma cidade de 50 mil anos de idade cortada a pedra como se fosse em laser toneladas e toneladas uma em cima da outra com encaixes perfeitos que fazem as pirâmides do Egito se tornarem coisas toscas e olha que elas são perfeitas você vê a precisão mas lá tinha o rei e tinha o sacerdote religião e poder político nunca se separaram na história humana você vai na minha terra no amazonas você tem o cacique o tuxau que é o líder político e você tem o xamã tem o pajé que é o líder religioso eles estão sempre juntos o líder político precisa da benção do líder espiritual porque o líder espiritual carrega o poder da sobrenaturalidade e a política é o poder da força mas ele quer o povo todo acredita muito mais no sobrenatural do que em qualquer coisa então a benção do pajé do xamã tem que estar presente o xamã por seu turno não quer sujar as mãos com as coisas que o cacique faz todo político acaba sujando as mãos com sangue mas ele quer a benção espiritual então você vem do primitivo a qualquer outro tempo ao Brasil de hoje o que a gente está vendo poder político se servindo do poder religioso no discurso né no discurso e na prática e na prática orçamento paralelo pastor decidindo para onde as verbas vão e não é só no ministério da educação é em todos os lugares você viu isso do governo Trump os governos republicanos tem mais vínculo com a igreja nos Estados Unidos porque a igreja evangélica nos Estados Unidos é republicana é conservadora é heterossexual é anti qualquer outra coisa que não seja de gênero sexual binário ela é totalmente binária então qualquer coisa diferente é para os democratas porque os republicanos se alinham com o Bible Belt que é do sul dos Estados Unidos aquele cinturão da Bíblia que toma conta de tudo e tem um poder de decisão política extraordinária são organizados assim como no Brasil foram se tornando cada vez mais organizados e agora você vê o Bolsonaro está lutando agora por 40% dos evangélicos porque 40 e tantos por cento já se bandearam para o Lula então a guerra agora a gente precisa desse grupo coeso não dá para fazer a mesma coisa com a igreja católica que é muito mais pluralista que está muito mais pulverizada do que a igreja evangélica que é muito mais uma estrutura mononuclear monolítica tem aqueles pastores ditatoriais a visão está fechada já fechada fecha o grupo fecha o pacote depende de quem promete mais então voltando ao apocalipse eu falei disso tudo para falar dos dois arquétipos o apocalipse não abandona esses dois arquétipos da besta que emerge do mar que é o poder político e da besta que emerge da terra que é o poder religioso também chamado também chamado de falso profeta porque é um poder que está sempre para fazer acordo com o poder político ele não carrega um caráter profético independente do poder político ele está sempre a serviço aí quando você acompanha isso para não falar da história humana toda que a gente não tem tempo falar só desses mil e setecentos anos de cristianismo o evangelho de Jesus tem dois mil anos mas ele só se transformou em cristianismo no quarto século com Constantino de Constantino para cá foi sempre assim o poder político e o poder religioso a igreja abençoando o poder político aí muda o império a igreja acaba abençoando de novo aí o império romano faliu mas continuou o sacro império romano através da igreja católica romana com algumas decisões que foi a igreja ortodoxa grega a igreja ortodoxa turca que está ligada ao patriarcado de da Rússia a igreja copta no Egito e algumas outras e a maior expressão que a igreja católica romana que fez todos os acordos necessários com todos os poderes políticos que surgiram quando surgiram os o poder germânico eles fizeram associação com o poder germânico com os francos fizeram associação com os francos e desenvolviam teologias para isso no tempo do império romano era o cristo rei e o constantino era o décimo terceiro apóstolo aí quando isso foi perdendo o poder foram surgindo principados eles jesus virou o príncipe da paz eles sempre foram se associando quando a democracia chegou com as das primeiras revoluções dessa natureza especialmente na França a ameaça de uma revolução na Inglaterra quem salvou a Inglaterra de uma revolução sanguinolenta como a revolução francesa foram os religiosos evangélicos especialmente os anglicanos e os metodistas que impediram que apaziguaram pacificaram e fizeram uma conciliação não a rainha é a líder da igreja resolvemos o problema político mas quem dá as cartas na religião são os bispos aí faz esse tipo de hibridização quando a democracia explodiu e virou uma categoria inegociável no ocidente foi a mesma coisa foi a teologia do livre-arbítrio que foi desenvolvida mais do que nunca nos dias por exemplo dos pequenos principados foi a teologia da soberania de Deus então a religião ela vai se adaptando para não perder o poder e influência porque eu entendo a lógica por trás da política precisar da religião para exercer influência mas o contrário eu não entendo é o poder da grana é o poder do poder é o poder de dois ayatolais que nem querem ser presidentes do Irã por exemplo eles preferem reinar sobre o poder político no islamismo eles não tem o presidente acima do poder religioso é o poder religioso acima do poder político quando você tem algo como no Irã que é uma república islâmica então aonde quer que eles criem um califado ou uma coisa assim o poder religioso supera o poder político quando não o poder político lida com o poder religioso e mantém o poder religioso trabalhando em favor do projeto político mas qual é o benefício que o religioso tem com esse poder é ego ou ele de fato tem alguma coisa que ele vai ganhar é grana é templo é mesquita é terreno nunca mudou nada é desde o tempo de Constantino Constantino tinha um escriba cristão chamado Lactâncio e que era muito amigo dele era o anotador da história do imperador todo imperador tinha um historiador de plantão que andava com ele pra guerra com ele só não entrava no banheiro com ele sabia de tudo fazia um diário do cara o dia inteiro é o dia inteiro anotando todos os atos do imperador e quando eles estavam indo pra uma batalha onde o Constantino achava que tinha uma chance muito grande de perder porque o império romano tava dividido e ele ia ter que enfrentar o cunhado dele nesse conflito era um conflito familiar e o outro lado possivelmente estivesse mais bem armado ele foi arregadaço mas tinha que ir e aí no meio disso ele teve uma visão no céu que aí o pessoal não sabe se foi um ovni se foi um meteorito o que que foi mas a impressão dele é que era uma coisa em forma de cruz aí ele falou olhou e o lactâncio falou olha é um sinal de Deus pra você sob esse símbolo você vencerá aí ele mandou pintar todos os escudos romanos ali mesmo parou pintou tudo de cruzes mudou toda a estrutura simbólica do exército dele e foi pro enfrentamento lá na ponte do rio Lívia e foi aonde ele venceu a guerra e dali pra frente ele instituiu essa nova fé que não tinha o nome de cristianismo só era chamada de a fé dos discípulos de Jesus mas que era o grupo mais capilarizado do império era formado de escravos de pobres tinha muito soldado muita gente que interessava ele cooptar e aí ele foi fazendo benefícios ele chamou aqueles bispos pobres que eram pessoas rotas não tinham de cair mortos pra você ter uma ideia a fé de Jesus a fé no evangelho não construiu nenhum templo durante os primeiros 350 anos porque não tinha como construir templo eles deviam fugidos eles se encontravam em becos em grutas em lugares ermos distantes não visíveis ou em casas grandes com bom porão era assim que eles se reuniam em milhares de pequenos grupos aí quando Constantino venceu e unificou o império a primeira coisa que ele fez foi começar a designar terras glebas enormes e a financiar a igreja que foi virando cristianismo que não tinha esse nome e aí foi financiando dava o dinheiro dava o terreno dava o dinheiro pra construir a mãe dele Helena se converteu a essa fé do cristianismo e tomou como missão dela recuperar todos os chamados lugares sagrados do cristianismo que nem existia antes e em Jesus não tem lugar sagrado Jesus nunca cultuou o sagrado isso é uma invenção religiosa cristã ou de qualquer outro grupo religioso mas a fé no evangelho não tem chão sagrado não tem nada sagrado quando uma mulher de Samaria perguntou a Jesus onde é que a gente deve adorar aqui nesse monte Gerezinha onde os samaritanos adoram adoram que era uma versão que tinha se desvinculado do judaísmo mas eram irmãos de qualquer modo adoravam no monte Gerezim e os judeus em Jerusalém e ela perguntou a Jesus aonde é aqui ou é lá aí Jesus disse nem aqui e nem lá nem lugar nenhum Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem no coração o templo é o coração em espírito e em verdade então durante 350 anos foi assim não tinha lugar sagrado porque não havia sagrado sagrado é uma determinação humana de dizer isso aqui tem um poder diferencial é algo que a gente quer que ganhe uma força de veneração diferente mas é uma determinação não tem nada a ver com Deus então a mãe de Constantino resolveu ir para Palestina aí ela construiu a igreja do Santo Sepulcro que está lá até hoje em Jerusalém em cima das tradições locais que diziam que Jesus tinha morrido naquele pequeno monte de pedra chamado Gólgota que tinha cara de uma caveira aí ela foi construiu acabou com a cara da caveira acabou com tudo embregou o negócio inteiro e fez uma catedral aí foi construindo aonde diziam não aqui ele pregou muito aí ela mandava fazer alguma coisa lá aí depois ela foi para o deserto do Sinai aí construiu um monastério no pé do monte Sinai que nem é o monte Sinai na realidade foi um lugar que ganhou entrou no no imaginário popular porque é um monte bonito de dois mil e trezentos metros de altura íngreme chapado dá um trabalho danado para subir aquilo ali eu já subi algumas vezes nunca mais vou subir na minha vida não tenho mais nem saúde para isso mas a vista é muito linda ela fez o mosteiro de Santa Catarina lá embaixo aí começou a criar lugares em homenagem aos santos fez uma igreja para Maria mãe de Jesus e a igreja dormição e lá em Jerusalém embora Maria tenha morrido na Turquia de hoje na região de Éfeso e Mileto porque ela morou com João o apóstolo até morrer e João é que sepultou então foram criando esses lugares e aí foi surgindo o fetiche também o fetiche cristão pela imagem as imagens os pedaços da cruz que nunca existiram no dia seguinte ninguém mais nem sabia qual era a cruz de Jesus tinha tantas 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 foram pegando pedaço disso pedaço daquilo o tal do sudário que não tem nada a ver com Jesus é uma coisa que foi criada séculos depois não teve nada a ver mas foi virando lugar sagrado de modo que o cristianismo é baseado em fetiches de um lado e de um outro lado ganhou todos os privilégios que nenhum outro membro do império romano tinha por exemplo se você quisesse não pagar imposto ou pagar um imposto mínimo bastava você se batizar cristão e dizer que você era cristão que você estava isento se fosse bispo ou sacerdote ou seja lá o que for não pagava se fosse crente da igreja pagava o imposto mínimo em comparação com os pagãos que pagavam impostos enormes então o império foi todo se convertendo por conveniência é daí que surge aquele conceito da barganha com Deus que se tu faz isso aqui tu vai ganhar aquilo lá é disso que surge tudo isso? também porque esse é um conceito quase tão velho quanto a presença humana no planeta terra quase todas as religiões do planeta são religiões de barganha só tem um grupo no planeta terra que não faz barganha que é que são os cristãos que creem que tudo que você recebe de Deus é graça é favor e merecido não tem barganha porque porque Cristo já pagou o preço de tudo na cruz a penúltima frase de Jesus na cruz é tetelestai em grego que significa está pago está consumado não resta mais dívida nenhuma e Paulo escrevendo aos colossenses falando sobre essa mesma coisa diz que todo escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças foi inteiramente rasgado por Cristo na cruz foi cravado na cruz acabou a barganha você se aproxima de Deus pela fé e aí é a frase de Paulo que virou o texto morre da reforma protestante também era o texto de Santo Agostinho de Tomás de Aquino de todo mundo que entendeu o evangelho no curso do cristianismo e foram muitos que entenderam embora a cúria romana e o papado fossem dar barganha porque sem barganha sem grana e aí vendiam até indulgência vendiam perdão de pecados vendiam tudo teve um tempo que eles vendiam até é absorvição de cachorros de cães como assim? se um cachorro tinha se mordeu alguém é aí o dono do cachorro tinha que matar o cachorro ou pagar uma grana pela absorvição dele chegou um tempo cara que tinha a absorvição das pulgas é é é uma loucura tão maluca a viagem é tão obscurantista que não dá nem pra gente imaginar por exemplo sexo nada foi mais perverso na história do cristianismo do que sexo então se um homem fosse apanhado se masturbando o castigo dele era maior do que se ele adulterasse se uma mulher desse a bunda pro marido gostasse de dar a bunda pro marido o castigo dela era maior do que se ela adulterasse com o vizinho e aí tudo isso podia ser resolvido no dinheiro no depósito e tudo pra criar a isenção da culpa mas isso não é uma invenção do cristianismo todas as religiões da terra trabalham com o conceito de barganha com a divindade é o evangelho de jesus puro e simples é que não usa essa categoria quando paulo diz pela graça que significa favor e merecido sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é um dom de deus não vem das vossas boas obras pra que ninguém bata no peito jactanciosamente se glorie dizendo eu me salvo eu me salvei é tudo graça divina então por exemplo eu prego isso e sou considerado um herege pelo cristianismo e eu só tô falando o que jesus ensinou o que os apóstolos ensinaram mas os próprios apóstolos ficaram num lugar secundaríssimo e jesus é uma das figuras mais desprezadas do cristianismo as figuras cultuadas são os santos da religião com as suas invenções religiosas com as suas liturgias de mérito com tudo isso jesus é só a sedução jesus é o lindo gostosão gatão da religião vinde a mim os cansados sobrecarregados eu me aliviarei quando o cara entra pela porta o pau canta é só pra te seduzir na entrada é depois que você entra se não der dízimo se não der oferta se não é o garoto propaganda ele fica na porta da loja Jesus é a propaganda eu queria entender o que são esses pecados que ele pagou na cruz e como que isso chega em nós hoje como que eu sou beneficiado entre aspas por essa crucificação dele não é pela crucificação a crucificação é um presépio ele foi crucificado e naquele tempo às vezes o império romano quando estava furioso chegava a colocar 500 cruzes uma do lado da outra num caminho entre a galiléia e genusalém pra todo mundo que passasse ver o signo da miséria romana se você transgredisse quando tinha sedições tentativa de revoluções então cruz era o que mais tinha no império romano e como os judeus estavam sempre em estado de rebelião contra a Roma tinha muita cruz pra judeu então a cruz é só uma coisa que não foi inventada pra jesus já estava lá séculos antes e continuou depois o conceito de do evangelho não é sobre crucificação é sobre a cruz a cruz como um conceito teológico de que aquele que não teve pecado deus o fez pecado por todos nós do primeiro ser humano adão adão arquetípico ou qualquer outro ser humano com consciência de si até o último ser humano que vier então você está dentro desse favor você só não sabe disso mas você está coberto e se você crer o benefício é todo teu você não tem que andar de joelho não tem que fazer o caminho de compostela não tem que pagar preço nenhum não custa dinheiro nenhum é simplesmente crer que já está feito agora o que acontece é que você viu que ali ao lado de Jesus na cruz tinham dois malfeitores morrendo tinha um cara dizendo se tu és o Cristo filho de Deus salva-te a ti mesmo e a nós também qual é a tua que poder é esse pra que que serve isso que tu faz ressuscita as mortes cura as doentes faz isso e aquilo e não consegue te salvar a ti mesmo salva-te a ti mesmo e a nós também aí o outro olhou e o outro enxergou porque enxergar é que é o milagre o milagre é discernir tinha um do lado na mesma distância quase mão com mão sem ver entender nada e com ódio até da inoperância de Jesus aí o outro olha e diz que isso cara você é louco tu nem ao menos reconheces aí olha e diz nós estamos aqui por causa do que os nossos atos merecem mas ele nem um mal fez aí virou pra Jesus olha só como é que é instantâneo é um abrir de olhos é um lampejo ele olhou e disse Jesus lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino porque ele tinha uma teologia escatológica judaica os judeus queriam que você morria ficava no pó da terra e lá sabe lá Deus quando um dia na ressurreição dos mortos você ressuscitaria pra um juízo final e era assim que os judeus entendiam a escatologia deles sobre escatologia dizendo respeito as últimas coisas da existência mas ele que cria assim como um judeu disse lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino lá quando tu viés lembra-te de mim e me bota do lado certo da vida por favor aí Jesus olhou pra ele e disse não hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso sem batismo sem igreja sem classe de catecúminos sem doutrinação o cara não sabia de nada ele só sabia que aquele que estava ao lado dele tinha o poder de colocá-lo aonde ele jamais iria por conta própria e tinha o poder de perdoá-lo porque ele estava arrependido arrependimento é que muda tudo é essa metanoia é a palavra arrependimento mudança de mente metanoia é a projeção da mente pra uma perspectiva superior a noia de mente e a meta dessa projeção de uma mente nova que foi o que acometeu o cara então é isso pra qualquer um em qualquer lugar da terra em qualquer fase em qualquer geração mas isso não abre aquele precedente é aí eu posso pecar a vontade não você não consegue mais esse aqui é o milagre quando você entende isso quando esse amor te invade é igual você ser apaixonado pela sua mulher aí cara podem passar as mais gostosas do mundo peladas deliciosas você não quer comer mais ninguém o teu negócio é com a tua mulher é com ela só que eu estou usando um exemplo pobre nesse caso aqui é um casamento com a sublimidade eterna eu por exemplo era um mulherengo safado que comia duas, três por dia era uma avidez por mulher maluca um dia que eu pegasse uma só estava faltando tinha que ter assim ginecologista nenhum conhecia tanta pepeca quanto eu e tal aí eu vou e toma tudo que é droga e bate na rua jiu-jitsu briga cacete quebrava a cara internava a gente quebrava braço perna não sei o que um bicho ruim até que um dia eu fiquei cara a cara com esse amor e quando eu olhei esse amor eu me senti perdido e o que a sensação que eu tive é de que eu era uma estrela cadente solta no espaço profundo sideral sem centro gravitacional viajando na direção do infinito gelado e oco aquela agonia me bateu eu falei tem compaixão de mim me salva me salva eu não quero viver assim essa existência que eu tenho é podre eu não quero eu não quero morrer assim me ajuda e num desespero enorme eu voltei pra casa eu tava pensando em suicídio todo dia voltei pra casa me ajoelhei de madrugada e fiz a minha primeira oração e falei Jesus a minha mãe e minha avó vivem dizendo que tu vieste ao mundo buscar e salvar gente perdida então se o teu negócio é com gente perdida eu sou o cara ideal pra ser achado por favor me acha aí eu consegui dormir de quatro da manhã até umas seis seis horas eu fui acordado lúcido mas sem nenhum domínio sobre os meus membros braço ia pra onde eu não queria as pernas um grito lancinante de uma angústia que eu nunca tinha experimentado na vida meu pai ouviu no quarto dele e isso foi em Manaus eu tinha voltado de Copacabana pra Manaus de novo pela segunda vez ele ouviu o grito entrou no meu quarto me viu sendo jogado de um lado pro outro sem nenhum controle sobre mim os olhos esbugalhados um desespero infernoso e aí ele falou mansamente eu não gerei filhos pra serem habitação de demônios eu gerei filhos pra serem santuário do Espírito Santo fica livre meu filho aí aquilo saiu de mim eu voltei a mim ao meu domínio próprio ele me levou pra cama dele eu dormi lá e naquele dia ele me chamou pra conversar e eu não sei se da outra vez que eu estive aqui eu contei essa história de que eu saí dali de casa meio dia peguei minha moto fui pro meio do mato e aí corri uns 5 quilômetros encontrei um igarapé eu já tinha sido batizado na igreja católica e na igreja prebiteriana quando era criança eu falei de batismo de religião eu já tô cheio agora é minha vez somos eu e tu Jesus aí aquele igarapé amazônico límpido com aquela cor de chá transparente maravilhoso cingrando a floresta eu caí de costas ali em nome do pai fui lá no fundo e voltei em nome do filho em nome do espírito santo fiquei tomado de uma alegria de um gozo que não tem trepada na vida que te dê esse prazer tudo vira brincadeira aquele gozo na alma na mente no espírito uma sensação de reconexão com tudo que é verdade com tudo que existe até com a natureza aquele vínculo me senti vivo pela primeira vez como se eu tivesse de fato nascido de novo aí saí correndo naquela alegria e dali em diante começou a minha vida de pregação eu não consegui mais parar nunca mais as mulheres passavam lá na porta de casa com aquelas motos com aquelas bundas lindas vamos lá cara se a gente já não sai há uma semana e eu eu saia com quem ia passando era muito conhecido na cidade toda então era uma facilidade pra mim aí eu ia lá fora e dizia olha eu não estou mais fazendo isso o que você parou de trepar falei não eu só vou trepar agora com a mulher que eu amar e como eu não amo ninguém você é só gostosa então eu vou lá te comer você tem tudo gostoso eu gosto de comer de cima pra baixo você todinha mas não estou mais afim como é que funciona isso a partir do momento que tu começa a crer e tem essa fé é impossível não a vozinha do do capeta ainda fica ali ele fala agora você ganha um poder de dizer não uma coisa tão sublime entra em você que é como você trocar um manjar por bosta você diz eu não vou voltar a comer bosta porque você provou uma coisa tão maravilhosa tão de outro mundo você passa a respirar um oxigênio da eternidade uma coisa completamente nova toma conta de você e essa alegria existencial pra um cara que queria se matar todo dia de repente eu fiquei cheio de Deus cheio de Cristo em mim e isso foi crescendo 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 tinha tentação tive várias o impulso do pecado ele tá em todo mundo tá em todo mundo e se você alimentá-lo ele fica malhado é igual exercício você vai pra academia todo dia você fica saradaço e você alimentou uma musculatura eu passei a alimentar uma outra musculatura diferente meu pai me ensinou a jejuar a orar e a ler o novo testamento eu li tanto o novo testamento que eu fiquei com o novo testamento decor na minha cabeça eu era capaz de alguém dizer cita a carta de Paulo aos Efésios eu me levantava são seis capítulos eu Paulo apóstolo de Jesus Cristo fechava o olho o texto tava todo na minha cabeça e assim a bíblia inteira você vê que eu vou pros lugares eu não levo bíblia porque eu não preciso ela tá dentro de mim tá no hardware já tá rodando aqui o tempo todo e é poderoso agora eu fui exercitando eu me lembro que no primeiro ano eu ainda dei umas sofridas legais aquelas gostosas eu me lembro que um dia eu fui eu tava trabalhando na prefeitura como fiscal de obras e aí eu tinha que autuar obras irregulares não sei o que foi assim que eu me converti aí eu cheguei numa casa de uma mulher que eu já tinha comido muito né e o marido dela era um dos mais ricos da cidade era uma lindeza ele viajava ela adorava me levar pra sauna aí aí eu chego lá ela tava fazendo uma obra que tava irregular apertei a campainha aí ela olhou lá de dentro viu que era eu fui lá foi lá pra dentro tirou tudo cara calcinha sutiã veio com aquela camisola transparente aquela coisa doida aquela serpente linda aí ela falou entra entra vem fazer a obra depois você autua agora você atua aí eu falei ah fulana eu não tô mais fazendo isso mas por que é o que aconteceu eu falei não é que eu perdi o prazer não você é uma delícia gostosa pra caramba eu continuo te achando um espetáculo agora eu não vou te comer mais nem você e nem mais ninguém eu só vou agora no dia que eu amar uma mulher porque eu nunca tinha amado ninguém era uma coisa aquela variedade de mulher faz você não amar ninguém você não ama na variedade você ama na exclusividade e eu não tinha encontrado essa exclusividade eu falei eu vou ficar por aqui e fui ficando fui ficando até que eu encontrei quem eu achei que podia ser uma pessoa com a qual eu viesse a constituir um relacionamento contínuo não objético não utilitário e foi assim e aí você desaprende isso o que aconteceu ninguém acreditava que um cara como eu que tinha aquela avidez por mulher e por sexo tão grande pudesse um dia ficar tão livre disso como eu fiquei olha eu vivi os outros anos todos sem lascivia depois de um ano um ano e meio dois anos que a musculatura do espírito foi ficando forte e quanto mais eu pregava o evangelho mais forte eu ficava quanto mais eu orava jejuava mais denso eu ficava quanto mais o novo testamento e o evangelho estavam dentro de mim como um software contínuo rodando mais alegre e forte eu ficava aquilo tudo foi parando aí eu tive situações de chegar em lugares a pessoa dizer entra peraí que eu vou lá dentro aí eu voltava ela dizia vem aqui eu chegava lá ela estava pela dona aquela mulher gostosa linda com aquelas pernas aquelas coxas dizendo vem cá meu gostoso aí eu ia botava a mão na cabeça dela e dizia senhor eu quero pedir que tu abençoes a fulana ela está carente pra caramba ela pensa que sou eu e que é o meu aparato que vai trazer alguma coisa mas amanhã ela vai querer outra vez ela está precisando reconhecer esse amor eterno e ela reagia como? elas ficavam perplexas perplexas ninguém podia dizer que eu estava broxa porque eu não estava olhava pra mim e via que tinha um vigor mas que estava noutra direção a mesma coisa foi com briga eu era um cara brigão eu nunca procurava briga mas eu não perdi uma chance de arrebentar um mal criado partia pras cabeças o jiu-jitsu o tiro medo ainda mais naquele tempo que ninguém sabia jiu-jitsu hoje em dia todo mundo sabe um chãozinho pra se defender fazer um sprou não sei o que e tal naquele tempo ninguém sabia o cara era um alterofilista mas era um uma virgem de luta só tinha musco você entrava o bicho ali double leg e metia ali o cacete pegava a cabeça dele pá na calçada ele ficava lá e você pedia a Deus que não tivesse matado o cara saia correndo tudo isso acabou eu fui ofendido ofendido de tudo que é jeito você não era o cara não sei o que e tal eu digo não, não sou mais tinha um lutador de luta livre em Manaus chamado Espartacus esse sabia mais ele tinha mais manha pra luta não tinha o chão que eu tinha que eu tinha prendido com Carson Grace com Hazen Grace com Hollis Grace com Arthur Vigílio Neto com gente da melhor qualidade então o meu jiu-jitsu era bom era justo era um jiu-jitsu pra não fazer vergonha então ele soube que eu tinha me convertido e ele estudava fazia o mesmo curso técnico de edificações que eu fazia então eu chegava no colégio toda noite no curso técnico e aí ele ficava me provocando como é que é tu não era o cara lá dos Grace agora tá aí todo crentinho não sei o que não quer mais sair no pau tem medo e me provocava me provocava e eu dizia não cara tá tudo bem Deus te abençoe fica em paz e ir embora até o dia que eu ia entrando na escola e eu só sentia aquela perna ele era um cara mais alto que eu forte mais forte do que eu bem mais eu só sentia aquela perna vindo mas o reflexo tava em dia eu parei de bater nos outros mas eu continuei treinando jiu-jitsu você fica viciado quer treinar todo dia senão parece que não completou o ciclo então o reflexo todo em dia quando eu sentia aquele vento vindo eu já me abaixei e pulei pra debaixo da perna dele levantei o cara e virei ele no ar ele foi de cabeça no chão aí eu falei eu não quero te maltratar agora deixa eu te falar o seguinte você quer treinar comigo? então na tua academia você tem uma academia amanhã de manhã sete horas da manhã só nós dois eu te espero lá de sunga pra não ter kimono pra agarrar pra nada vamos ver quem é que vai ditar as regras do jogo amanhã de manhã aí o cara viu que eu tava crente piedoso tudo mas que ele viu no meu olho que não tinha um pingo de medo dele nem de ninguém fui pra lá dei um passeio no cara falei como é que você quer começar quer começar no pau na mão aberta sem soco fechado mas na bolacha no chute depois a gente vai pro chão aí ele olhou assim pra mim e falou pô tu tá se garantindo demais eu falei eu nunca prometo que eu não entrego aí ele falou não então não vamos começar no chão começa na minha guarda aí eu entrei na guarda dele passei a guarda dele dei um passeio no cara fui pras costas costas dele entrei com armiloque aí ele bateu falei agora entra na minha tenta passar a minha guarda ele não passava de jeito nenhum eu raspava ele pra lá raspava ele pra cá montava nele do que eu queria aí ele chegou falou pra mim chega tô cansado desculpa nunca mais eu vou fazer isso virou meu grande amigo acabou morrendo num acidente de moto deu de cara numa parede ainda com menos de 30 anos jovem forte me deu muito muita tristeza por ele mas eu também nunca mais briguei nunca mais fiz nada disso respondendo a tua pergunta é um amor é um poder real Jesus não só te ensina a viver ele ressuscitou ele não é um confúcio zoroastro um buda que ensinam caminhos de vida de respiração de oxigenação de autocontrole de meditação de centralização esvaziamento de pensamentos que te ajudam a viver mais calmamente tudo isso é mais do que isso ele te ensina tudo isso pela prática do mandamento do amor você chega a tudo isso e muito mais eu até acho que todos esses caminhos que tu relatou agora são caminhos que levam a ele acabam no fim chegam nele agora ele não te dá só o ensino da vida ele se torna o poder que te habita então você está olhando por um cara que está habitado por Jesus Jesus está aqui dentro e eu sei disso não é porque eu entrei numa até o diabo sabe disso é um negócio tão violento tão poderoso que as vezes eu vou ali na minha aí vem assaltante eu já botei o que eu botei já de assaltante para correr no grito da autoridade de Jesus em nome de Jesus eu te ordeno para aquela bolsinha eu estou falando baixo aqui agora quando a coisa vem é para estourar mesmo os caras na carreira para tudo que é lado arma no tapa gente com arma na cabeça do outro eu digo em nome de Jesus me dá essa arma aqui onde é que você mora eu levo o cara para casa traficantes nos morros do rio eu subi a hora que eu queria eu ia subindo eles arriando os fuzis arriando os fuzis porque o sujeito vai vendo vai vendo que onde e há uma falta de medo desarmado em você isso aqui é extraordinário e eles começam a identificar a presença que te habita eu atendi ao pessoal de Bangu 1 no auge de Escadinha Gregório Gordo Celcinho da Vila Vintém professores que criaram o Comando Vermelho eu ia toda terça e quinta pregar para eles cuidava das famílias deles dos filhos deles até o dia de hoje eles me amam os que sobreviveram outros já morreram outros eu tirei foram trabalhar para mim trabalhar na minha nas minhas organizações e todos eles se converteram batizei uma moçada enorme tem um que está lá que é o Isaías do Borel que continua líder do Comando Vermelho que está lá preso até hoje provavelmente vai morrer na cadeia mas é um cara que falou eu nunca mais mato nunca mais dou ordem não sei o que eles dizem que eu sou o líder mas eu não lidero mais nada eu só fiquei com a fama mas eu estou noutra eu aprendi com você então é um poder extraordinário te ensina a viver e te capacita te enche ele disse que viria sobre nós os que crescemos o Espírito Santo e nós nos tornaríamos testemunhas do poder de Deus na terra agora eu estou falando de quem vive isso para valer não estou falando de religião não religião não tem nada disso Bianca tinha pergunta tinha levantado a mão está ouvindo na parte da tchutcharia muito se fala na igreja e fora também das consequências de se relacionar com tantas pessoas e de transar você sentiu alguma sequela nisso na tua vida e como que uma prostituta diria tipo o passado dela ok Jesus perdoou mas fica algo né olha depende a gente nunca troca energia com as pessoas de maneira incólume e sem consequências é uma troca poderosa de energia mas quem menos sofre é a prostituta porque a prostituta não está ali para gozar não está ali para coisa alguma você tem trocas muito mais perniciosas que não são as das prostitutas você vê que Jesus tinha uma relação íntima com as prostitutas Jesus chegou a dizer para os líderes religiosos mais radicais de Israel que as putas os precediam no reino dos céus falou para os fariseus para os saduceus para os líderes religiosos em verdade em verdade eu vos digo que prostitutas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus porque são pessoas muito menos complicadas gente muito mais carente e franca na sua carência eu não conheço quase nenhuma prostituta que está ali por prazer é muito raro está ali por dever para levar a comida para casa e no dia que encontra uma outra alternativa não quer mais e são mulheres que não gozam em geral são as mulheres que menos gozam na vida são as prostitutas as que mais gozam são as que adulteram tem um marido em casa ele dá aquele tesão absurdo e adrenalina e não sei o que aí vai aí é gozo até não poder mais mas prostituta é prostituta que é que acabe logo mas aí o pecado pelo prazer ele gera que tipo de consequência mesmo depois de passar a acreditar ele dilui ele te dissolve é por isso que a palavra é dissolução para essa promiscuidade é uma vida dissoluta que significa a vida que perdeu a solução pessoal você vai perdendo a identidade ela vai ficando difusa o caráter vai ficando amorfo os pensamentos vão ficando confusos você perde a sua linha de de alinhamento entre caráter emoção sentimento e pensamento fica todo desencontrado você vê às vezes a pessoa defendendo uma coisa praticando outra um desencontro total e há essa pasteurização do ser é o que gera você fica pasteurizado vira massa disforme vira líquido qual é a função do pecado por que ele existe o pecado é aquilo que a gente escolhe e que nos faz mal a única razão do pecado ser pecado é o mal que ele faz a quem o pratica mas por que que Deus botou o pecado na nossa existência por que ele existe como possibilidade ele botou assim pode comer o que você quiser né lá no jardim usando o jardim como arquétipo metáfora e tudo mais do éden podem comer de tudo com a vontade não tem problema só da árvore do conhecimento do bem e do mal é que vocês não devem comer porque no dia em que vocês comerem quando vocês morrerem vocês morrerão é o que está dito no hebraico não é que ninguém morresse antes a morte física sempre existiu o leão morria ou a girafa morria qualquer um morria os dinossauros tinham sido extintos a morte física existia agora o ser humano é que tinha sido dotado de consciência e de uma dimensão que nenhuma outra criatura tinha na criação e aí o que se diz é se você fizer isso você vai conhecer o bem sem conseguir praticá-lo e vai conhecer o mal sem conseguir rejeitá-lo e aí isso vai te destruir o bem que você sabe e não pratica te mata e o mal que você sabe que faz mal e você come te envenena então no dia que você morrer você vai virar pó você perde a transcendência ao mesmo tempo em que filosoficamente era a única porta para o livre-arbítrio não existe porta para o livre-arbítrio sem a alternativa de não livre-arbítrio se eu pudesse ter livre-arbítrio sem alternativa eu seria um androide um robô uma inteligência programada incapaz do amor seria um amor não espontâneo seria um amor de software seria um amor que não era amor então seria amor de robô daqui a 30 anos quando vai ter muita gente trocando mulher por robô gostosa com carne sintética já acontece isso é e daqui a pouco vai ter assim que você não vai conseguir nem diferir o negócio vem com hálito de gente vem com tudo então mas ela está ali programada para você ela é tua serva você é o amo e não tem livre-arbítrio o livre-arbítrio só pode acontecer se eu tiver a possibilidade de escolher morrer eu tenho que ter a liberdade de morrer eu não se eu sou forçado a viver e a vida que eu tenho não tem alternativa para fora do que foi designado isso aí não é vida isso é uma programação que hoje em dia a gente sabe fazer muito bem agora o arbítrio da escolha é o que torna tudo lindo sublime maravilhoso então o pecado tem a função de sustentar o livre-arbítrio o pecado ele é a porta a porta dimensional do livre-arbítrio eu escolho não entrar ou eu escolho entrar como eu também posso escolher para eu escolher o bem eu tenho que ter a antítese do bem sem antítese sem dialética a existência não funciona o que que teria acontecido se a Eva não tivesse comido a maçã na analogia eles teriam vivido até o dia em que teriam morrido e teriam transcendido teriam tido seus filhos agora é muito difícil você imaginar um no mundo de carne sangue matéria e tudo isso que a gente também não sabe quanto tempo aconteceu não era uma maçã a bíblia não diz qual era a fruta só diz que era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal então é praticamente impossível você pensar que em algum momento alguma coisa dessa natureza não fosse acontecer com algum ser humano ou seja ele o mais primitivo de todos ou um que tenha vindo depois até porque a gente não sabe quantos anos houve de interregno entre o aparecimento o surgimento da consciência e essa prática de tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal a bíblia descreve isso em três páginas mas isso pode ter levado milhares de anos a gente não sabe se foram centenas quanto tempo passou não há uma mensurabilidade só diz que isso aconteceu e as consequências foram trágicas para os humanos porque a primeira coisa que acontece logo depois é que dois irmãos se matam na mesma família cair em matabel aí começa essa saga que está aí o Putin bombardeando a Ucrânia vem da mesma raiz então estava tudo previsto a gente está aqui para viver essas coisas mesmo esse conceito de previsto está preso a mente humana que é aquela coisa que eu falei que a história caminha naquela linearidade espiralada tá 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 isso aí é o olhar humano é o meu olhar agora em Deus Deus é Deus do tempo e do não tempo a eternidade por exemplo não é um tempo longo é o não tempo sim então o pessoal quando pensa na eternidade o inferno é eterno aí fica pensando naquela coisa miserável dantesca olha o inferno o inferno cabe num átimo de coisa nenhuma é existencial é muito mais o impacto da verdade absoluta que entrou como nenhum raio consegue ser tão forte e te ilumina por inteiro e te dá uma consciência plena como se você tivesse vivido trilhões de anos aí você ainda tem o livre-arbítrio de dizer eu quero sair dessa ou você pode ter o livre-arbítrio de ter se tornado um cara tão perverso que dizer eu quero viver essa morte e mergulhar na extinção porque no fim de tudo é extinção é niílo a gente foi trazido ex-niílo tirado do nada do universo inteiro do coisa nenhuma aí hoje em dia com a física com toda essa evolução de conhecimento físico você chega aquela ervilha primal aonde todo o tempo todo o espaço tudo estava concentrado naquele ente primal mas aquele ente primal é tão complexo que o universo inteiro estava nele e todos os outros universos e multiversos e dimensões e energias de todas as outras naturezas também estavam nele então não tem nada simples ali mas Deus trouxe aquela ervilha do nada a nada absoluto do ex-niílo é por isso que eu digo que Deus não existe ele é existem essas coisas o sol a lua o universo nós nós tudo que é mensurável tudo que é quantificável tudo que é detectável tudo que é achável tudo que é estudável existe existe agora Deus não cabe nessas categorias porque Deus é espírito o espírito não é mensurável mas ele também não é o que existe as coisas que existem existem nele mas ele mas ele não existe e as coisas que existem não são ele existem nele mas ele por assim dizer é o tudo nada o nada a tudo e ele não é nem tudo e nem é nada ele é pré tudo ele é pré nada porque o nada ainda é algo e o tudo é alguma coisa ele é aí meu amigo não tem filósofo que consiga acompanhar é por isso que os filósofos não me chamam para discutir porque a cabeça deles dá um nó eles aprenderam Sócrates os persocráticos os platônicos isso e aquilo os existencialistas mas tudo tem começo meio e fim é tudo muito pobre mas dentro da lógica da história que a gente aprende por exemplo da Adão e Eva existe ali uma lógica e uma estratégia acontecendo se comer do fruto vai acontecer tal coisa tem uma lógica ali mas essa história foi criada pelo homem ou ele detectou essa lógica de Deus acontecendo o que eu ia dizendo e não disse é que para Deus não existe passado nem presente nem futuro sim a gente está aqui não há deriva não é aí na minha cabeça eu te digo que Abraão existiu que Noé existiu há mais de 4 mil anos 5 mil anos que Abraão existiu há quase 4 mil anos que Moisés existiu há 3 mil 450 anos que Jesus foi há 2 mil anos mas para Deus tudo está acontecendo Adão está surgindo junto com o último ser humano que existirá então a física entende bem isso a física quântica a mecânica quântica entende esse conceito a teologia não a filosofia não e a linearidade do raciocínio humano não mas não é por falta já de evidência científica de que passado presente e futuro habitam uma única realidade mas então por que a consciência que surgiu dentro desse cenário é linear ah porque eu sou linear porque eu sou finito então em mim só cabe o linear por que a gente é finito porque nós somos criaturas eu não sou Deus então eu tenho eu tenho eu tive começo e vou experimentar a vida eterna a vida eterna é a qualidade da vida de Deus em mim eu não irei experimentar eu já estou experimentando como Jesus disse aquele que crê em mim não entra em juízo já passou da morte para a vida eterna já estou habitado eu só estou ainda condicionado preso ao espaço tempo mas no dia que eu me descondicionar que eu deixar essa carcaça para trás eu me torno um Cristo olha para mim você está vendo um Cristo e não é heresia foi Jesus quem disse isso é Paulo quem diz isso são os apóstolos que dizem isso que eu fui feito a imagem e semelhança de Deus Jesus quem é Jesus Jesus é o Cristo eterno encarnado há dois mil anos mas o Cristo não começou em Jesus o Cristo Cristo é Deus antes de Big Bang antes de qualquer coisa ele é aquele em quem todas as coisas foram criadas é aquela fórmula de João no evangelho de João que ele usou o palavreado lá dos gregos pré-socráticos do pessoal de Tales de Mileto que foi quem desenvolveu o conceito do átomo e o conceito do verbo como sendo a razão primal de todas as existências a propulsão de todas as existências aquilo que é de si mesmo e eles chamavam de o verbo o logos no grego então João se apropriou dessa expressão para dizer no princípio era o verbo o logos o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez Paulo diz que em Cristo tudo que existe subsiste diz que ele é a expressão exata do ser do caráter do amor de Deus porque esse Deus que é para nós só conceito porque não dá para ir para além disso ninguém nunca viu e nem verá quem o manifesta para sentidos e consciências não só humanas mas universais porque eu estou morando aqui na terra conversando contigo na linearidade do espaço-tempo mas eu sei que existem dezenas de outros universos paralelos a esse diferentes desse de outras energias aquilo que a gente chama de anjo é uma linguagem é uma designação semântica dos hebreus significa mensageiro porque quando os caras apareciam para dizer olha não faça isso vai por aqui que você não vai se danar mensageiro era um correio era um e-mail concreto personalizado com uma mensagem mas eles tem diversas dimensões uns são chamados de anjos outros de arcanjos são os que estão num nível de principado civilizatório de outras civilizações superiores tem querubins tem serafins tem no livro de Ezequiel capítulo primeiro capítulo dez tem aquelas rodas que parecem o disco voador cheias de olhos por todos os lados que Ezequiel viu e que tinham cambotas e pousaram na frente dele a quase três mil anos atrás e ele ficou tão espavorido que caiu morto de pânico de ver aquilo se um equipamento desse o cristal líquido ali da tela do computador do Caio fosse mostrado para um cara primitivo ele ia dizer que era mágica que os deuses tinham aparecido e o Caio era o representante de Deus porque tecnologia e magia são mais ou menos a mesma coisa para quem não tem um conhecimento é que a gente já nasceu nisso os nossos filhos já sabem fazer assim e assim e com um ano e pouco já botou um dedinho no que querem ver mas a nossa tecnologia já foi a magia dos antigos eu creio não creio por causa de teoria nem do Eric Von Daniken nem de nada disso eu creio porque eu vi eu vi quando eu tinha 14 anos eu, meu pai e 13 amigos do meu time de futebol estávamos indo jogar em Bom Jesus do Itabapuana perto de Itaperuna quase na fronteira com o Espírito Santo eu vi a gente vinha numa Kombi quando apareceu aquela bola parecia um estânio um negócio assim cinza sem brilho mas que parecia que enxergava parecia um molho imenso parado na estrada eu tinha 14 anos hoje eu tenho 67 e meu pai parou o carro nós saímos e ficamos em estado de perplexidade eu não sei quanto tempo olhando aquilo e aquilo olhava de volta pra gente não era um uma ilusão um maluco naquele tempo eu já fumava muita maconha já tomava lá uns uns LSD teve nada disso eu e os 13 amigos e o meu pai que era caretaço foi ele que viu e nos parou e disse olha ali aí nós ficamos eu falei o que é isso pai ele falou não é da nossa ordem de coisas aí aquilo fez e desapareceu depois já crente quase pastor pregador do evangelho com programa na televisão terminando o meu curso de edificações queria fazer arquitetura em seguida não consegui porque o evangelho me tomou de uma maneira tão apaixonante que eu ganhei o apelido de carro velho que é onde para prega e aí conclusão eu estava na escola assistindo uma aula de física adorava física adoro até hoje é uma das coisas que eu estudo mais do que teologia filosofia psicologia que eu acho muito mais interessante muito mais a ver com a realidade com tudo e eu ali prestando atenção na aula de física professor Bessa quando a gente ouviu aquela gritaria na escola inteira aí corremos para a janela e eu fiquei ao lado do professor e o povo todo olhando para cima rapaz eu olhei parecia um pão de açúcar o pão de açúcar é cortado pela metade né era como se fosse um pão de açúcar inteiro uma traça com um pão de açúcar dobrado parado na cabeça da gente aquela coisa enorme com umas luzes que não eram essas luzes de escotilha era um negócio que vazava de dentro para fora eu já vi muito vídeo disso tudo tudo é brincadeira perto do que eu vi e durou não foram 3 minutos 2 minutos 5 minutos não 40 minutos mais ou menos o meu sogro era o capitão dos portos de Manaus ele reuniu a marinha com todo mundo com binóculo com o que tinha ficaram vendo numa posição estratégica por 40 minutos ele foi sem barulho num silêncio absoluto aquele monstro não sei quantos jumbos seriam necessários juntos para fazer um negócio daquele tamanho era maior do que um porta-aviões dos maiores era um negócio monstruoso fez a curva bem devagar ficou parado na frente do Rio Negro o Rio Negro tem 8 km de largura na frente de Manaus parecia que o negócio ia quase que de ponta a ponta aquilo ali até que de repente ele simplesmente fez e desapareceu quase que entrou noutra dimensão então um cara que tem essa história e que não é doido e que confia na sua cognitividade na sua inteligência na sua maturidade mental olha para o mundo olha para o universo tem base na física nisso e naquilo mas se eu não tivesse não precisava a Bíblia me oferece nove ou dez camadas dimensionais mencionadas nela que é mais ou menos o que a teoria das cordas oferece para nós hoje e que a boa parte da física oferece para nós hoje e os antigos já conheciam essas coisas estavam presentes os persas conheciam isso os hebreus conheceram isso desde o início e aquilo que a Bíblia chama de anjo arcanjo tudo são seres de outras dimensões aqui entre nós alguns são do bem outros nem tanto e Paulo diz que a nossa luta não é só contra carne sangue hormônio tesão isso aquilo aquilo outro nossa luta não é contra carne contra sangue mas contra principados e potestades contra seres de regiões celestiais superiores que o tempo todo ficam querendo controlar as nossas mentes Paulo chama de forças mediúnicas do mal que ficam tentando penetrar na gente assim como tem as forças do bem ajudando a gente mas nenhum de nós está andando só nesse planeta a gente está cercado por uma multidão de invisibilidades e eu tenho muita pena da ciência que não consegue enxergar para além disso hoje em dia a física por causa da mecânica quântica já chegou a conclusão de que um mesmo objeto tem recíprocos que podem habitar o outro lado da galáxia que você olha para um uma partícula subatômica você altera pelo olhar que ou seja a mecânica quântica abriu uma porta teológica metafórica de ilustração arquetípica para o significado do mundo espiritual que é uma coisa muito linda e eu tenho pena de filósofo que não estuda mecânica quântica para melhorar a concepção e a elevação da sua filosofia filósofos e teólogos ficam todos reduzidos todos à idade da pedra enquanto não dão esse salto quântico eu queria te perguntar uma coisa tem como eu chegar em Jesus sem conhecer o conceito de Jesus tem eu conheço muita gente que conheceu Cristo Cristo nunca tem ouvido falar de Jesus muita gente porque a minha história vou te contar para ver se tu vê o que está acontecendo eu também pensava me matar bastante depressão não via futuro para mim e num dia não sei porque eu decidi acreditar nesse negócio que falavam de Jesus eu nem sabia o que era Jesus eu só vou acreditar eu lembro que eu fui num shopping numa bijuteria e comprei uma cruzinha e vesti mais pela simbologia e a partir daí para resumir a história tudo começou a dar certo na minha vida depois desse fato foi a minha vida feita assim mas eu não sei eu só acreditei eu nem sabia qual era o conceito mas é a fé que muda tudo a fé a gente daqui eu ainda espero viver para para pregar da lua para a terra se eu viver mais uns 20 anos ainda posso fazer isso 15 anos a fé é o que não encontra distância distância longa demais que ela não alcance nem mundo abstrato demais que ela não pegue não apalpe é a fé por mais primitiva simples que tenha sido essa sua fé você disse eu quero crer em Jesus aquilo foi uma simbolização mas no teu coração houve uma alteração de mente de paradigma de objetivo de propósito de pequenas interpretações que eram pequenas mas que provocaram grandes alterações e isso acontece muito a gente pensa o que que Jesus é um patrimônio do ocidente cristão Deus me livre ele está se revelando na índia para chineses para japoneses para hindus para índios para todo mundo mas sob o mesmo nome mesma imagem não o nome Jesus é um apelido de dois mil anos para cá mas o Cristo é eterno o Cristo é eterno o Cristo nunca não se manifestou o Buda conheceu o Cristo no ângulo que ele pode perceber Confúcio conheceu o Cristo no ângulo que ele pode perceber e todo mundo Moisés conheceu o Cristo do jeito que ele podia conceber na geração dele Abraão conheceu o Cristo e Jesus disse Abraão viu os meus dias e se regozijou do jeito que ele podia conceber mas Jesus tem dois mil anos de idade o fenômeno histórico de Jesus mas o Cristo é eterno o Cristo foi imolado deixa eu te falar uma coisa aqui que nem todo mundo vai entender mas de onde vem o universo o universo vem da morte de Deus e esse é um conceito extraordinário que vem do novo testamento vem dos apóstolos vem de Jesus que diz que o universo foi criado quando o cordeiro de Deus que é uma outra simbologia que tem a ver com esse ente que vai para o matadouro calado que tem a ver com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas foi usado pelos apóstolos para uma questão metafísica antes da criação de todas as coisas os apóstolos disseram que o cordeiro que é o Cristo foi imolado que é uma linguagem também pobre para designar o que houve antes da fundação do mundo e é dessa morte de Deus que tudo todas as criações emanam então olha só o apóstolo Paulo diz uma coisa maravilhosa ele que quando os astrônomos e os físicos e os filósofos e os teólogos entenderem vai dar um nó na cabeça deles Paulo diz que Cristo subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus quer dizer ele é o anti-lúcifer o lúcifer quis ser mais do que Deus ele era Deus mas não julgou como usurpação ser igual a Deus essa é a humildade mais primeva é aquele ser que serve a Deus se entregando e se esvaziando de Deus e é nesse esvaziamento de Deus que explode toda a criação cósmica ou multicósmica universal antes de haver mundo tudo isso brota daí então o Jesus da história é só uma manifestação física histórica visual perceptível e ilustrativa e metafórica e simbólica de algo que já aconteceu antes de haver criação então essa coisa do cristianismo que é mais ou menos uma historinha de caronchinha linear que Deus criou bem intencionado tadinho de Deus aí investiu em Adão em Eva meus filhos olha só fique à vontade só não comam disso aqui que pode fazer mal para vocês e aí eles comeram e Deus falou o que eu vou fazer esses caras me puseram a perna aí eu vou dar um jeito eu já sei eu vou mandar o meu filho para o mundo no tempo certo para morrer pelos pecados do primeiro e do último de todo mundo então a cruz é um band-aid celestial é um curativo divino é uma coisa muito pobre muito idiota para o meu paladar assim um Deus que vem dando jeito na historinha e tal não a criação já surgiu sob o signo do perdão quando Deus criou todas as criaturas e não somos só nós nós somos uma coisa ínfima aqui nesse grão de areia que é a terra imagina só no nosso universo linear existem trilhões de objetos de corpos celestes de tudo que você imaginar e esse é só um universo tem vários outros multiversos de outras dimensões de outras energias tudo foi criado por meio dele e para ele e tudo que foi criado já foi criado sob o signo da graça porque o que é que é criação é graça é favor e merecido não havia nada e alguém diz vem existe é graça existir é graça existir é graça então o universo é graça pura a graça não é uma coisa que Deus inventou para dar um jeito no pecado humano a graça é a própria existência onde nada era e tudo passa a ser por um ato de vontade é graça alguém chamou a existência mas inclusive essas coisas que a gente julga ruins pecado morte acidentes isso também é graça está implicado porque aonde abundou o pecado superabundou a graça até nesse sentido olha só se a minha mente é como a minha mente é é por causa do miserável desgraçado pecador cretino sacana sacana embucetado que que eu fui durante toda a minha vida aquela porcaria foi adubo foi fertilizante para me abrir a consciência sem limites cada vez mais o cara que nunca experimentou a diversidade da vida ou a angústia de morrer como foi o teu caso a angústia de morrer é uma das experiências mais radicais do ser humano a angústia de morrer uma vez que o cara encontra significado para a vida depois de forte angústia de morrer a existência nunca mais é a mesma ao mesmo tempo a mente se dilata o espírito se dilata e quanto mais você for aprendendo o que Jesus ensina como vida e aplicando ao teu cotidiano e você na prática você vai se enchendo dessa presença de Deus em você crescentemente mas tudo vai ficando ilimitado vai virando não inteligência limitada inteligência ilimitada vai crescendo crescendo que você chega ao ponto de não conseguir explicar o que você entendeu exatamente que é o que a Paulo chama de daquilo que a compreensão que excede ao próprio entendimento sim aí tem coisas que as pessoas me perguntam mas como é que você sabe disso eu digo eu sei agora não tenho códigos não tenho palavras não tenho paradigmas não tenho ilustrações para te dizer o que eu sei mas eu sei e eu morro te dizendo o que eu sei e eu não tenho dúvida do que eu sei eu tenho muitas ignorâncias sobre a existência mas eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que eu sei nenhuma dúvida o que eu sei eu sei ontem mesmo a gente estava conversando com um amigo nosso que ele era ateu até acho que um mês e eu tentava explicar para ele essa coisa da minha história da sensação que é só uma sensação de que algo existe e não sei não tem nem como explicar agora é impossível explicar eu tentava explicar para ele mas ele não entendia muito bem e aí ontem ele nos relatou que ele teve contato com esse negócio aí há um mês e tudo mudou na vida dele ele estava lá bêbado tentando nos explicar o que tinha acontecido olha talvez de pó ele consiga explicar um pouco melhor fez mais sentido ele bêbado tentando nos explicar meu pai dez anos antes dele morrer meu pai era um homem do espírito profundamente do espírito ele foi o monge urbano que eu mais respeitei na vida culto pra caramba bom de matemática de física de tudo de história de biologia fazia cálculos estruturais arquiteto teólogo pensador papai era um um da vinte que não tinha pretensões de ser conhecido um cara maravilhoso chocava todo mundo papai era um absurdo eu sou um fragmento do meu pai então o papai há dez anos antes de morrer ele morreu há há dezesseis não há quatorze anos dez anos antes ele estava na floresta ele era um homem selvático ele gostava de ir pra floresta ficar em silêncio quieto lendo o novo testamento orando conversando com os caboclos ensinando coisas construindo construía pra caramba fazia qualquer coisa que você quisesse o velho fazia e aí um dia minha mãe me ligou e falou olha aconteceu uma coisa com teu pai que ele não consegue dizer o que foi ele tenta falar ele só chora aí eu peguei um avião fui a Manaus peguei o papai fomos pro nosso sítio lá as margens do rio Urubu e ficamos lá e eu falei pra ele paizinho o que que aconteceu me fala falou filho eu não consigo e começou a chorar em silêncio aquelas lágrimas eu falei pai não dá pra dizer uma palavra ele falou não aí um dia dois dias três dias no fim do terceiro dia você tem certeza pai que você não consegue me dizer qualquer coisa sobre isso aí ele falou qualquer coisa eu consigo sabe o que Paulo falou em 2 Coríntios 12 aí eu falei que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito aos homens referir aí ele falou pois é ele só tava enganado aí eu falei como que ele tava enganado ele falou ele disse que não é lícito aos homens referir não é lícito não é lícito não é lícito só é irreferível se eu for abrir a minha boca aqui é como quem vai jogar cocô na sublimidade as minhas palavras não servem os meus pensamentos não alcançam mas eu fui e eu conheço e eu sei e daquele dia em diante ele dizia meu filho eu sinto uma coceirinha aqui nas costas tem umas asinhas surgindo aqui daqui a pouco eu tô lá aí chegou um dia em que ele falou a minha última preocupação humana acabou que era com a sua irmã mais nova ela tá bem e eu agora tô preparado pra ir a qualquer momento o senhor vem me buscar não demorou muito ele foi e a morte dele foi uma pietá foi uma coisa assim de foi um dos eventos mais lindos mais artísticos mais belos mais poéticos mais sublimes que eu já assisti foi a morte do meu pai ele ficou dois meses morrendo e ele morreu treze vezes e ressuscitou treze vezes e ele saia da morte quando eu chamava os médicos davam treze quinze vinte injeções de adrenalina no coração ele não voltava aí dizia fala com ele pastor e papai eu tínhamos uma ligação que eu acho que gêmeos não tem aí eu ia no ouvidinho dele dizia paizinho sou eu seu filho Caio Fábio pai eu sei que você pode me ouvir volta paizinho aí ele abriu os olhos aí dizia se ouve o filho eu já tava entrando e você me chamou aí depois de dois meses assim e cada vez que ele voltava ele me contava um negócio sublime tipo o que? tipo as coisas gloriosas que ele tinha visto meu filho no hospital ele falou tem muita gente vivendo angústias horríveis aqui nesse hospital gente sem esperança nenhuma mas tem cada coisa sublime tem tanta gente cheia de luz e eu tô vendo eu ando por esse hospital enquanto ele tava morto eu ando por esse eu vejo tanta gente linda tanta gente sublime e ele e ele descrevia o que tava acontecendo em tudo que é lugar no hospital aí que chegou um dia que ele já ia pra casa tinha preparado lá uma UTI em casa ele iria voltar aí eu falei pai você vai voltar pra casa amanhã aí ele falou há quanto tempo eu tô aqui aí eu falei vai fazer dois meses e já aconteceu isso tudo com você meu coração tá cheio de amor de fé de sublimidade até morrendo você me eleva pra além desse mundo aí ele falou posso te pedir uma coisa da próxima vez não me chama mais eu quero ir filho eu quero ir eu sei que faz bem pra você pra sua mãe pra todo mundo mas deixa eu ir não chama mais aí eu falei não te chamo mais no dia seguinte que ele iria pra casa o médico me ligou mas de madrugada eu ficava o tempo todo com ele em casa eu tomava um banho e voltava aí o médico me chamou corre pra cá porque a gente já deu tudo que é adrenalina no coração dele e vai parar a gente tá parando aí vem chamar ele eu falei não agora é diferente aí eu fui pra lá cheguei ele tava com o coração aquela batida de 20 21 assim bem fraquinha aí eu falei no ouvido dele paizinho chegou o dia hoje você tá indo encontrar com seu maior amor hoje você vai mergulhar na sublimidade verdade absoluta que você sempre amou e eu não te chamo mais vai pai mas enquanto eu tava falando o coração dele que as adrenalinas não alteravam em nada foi pra 98 enquanto eu falava os médicos perplexos aí eu parei de falar fica falando pastor falei não aí foi baixando baixando a minha mãe chegou aí ela foi lá meu amor meu amorzinho amor da minha vida meu velhinho e o coração tava ali perto de 20 aí subiu foi lá pro alto ele se despediu de 17 pessoas da família que conseguiram chegar ali com o coração o último foi um dos meus sobrinhos mais jovens que chegou da faculdade chorou no ouvido dele é o Jonatas vôzinho obrigado você foi meu pai você me criou eu te amo vô aí o coração dele lá pra cima aí quando o Jonatas era o último eu falei agora vamos sair fica todo mundo aqui comigo abracei todo mundo e ficamos esperando e baixando baixando até que deu flat line e aí ele se foi aí eu falei preparem ele que ele é muito amado eu não vou poder sepultá-lo hoje nem amanhã eu vou ter que deixá-lo uns dois dias no templo da igreja que ele pastoreava tem milhares de pessoas querem se despedir dele e é o mínimo que eu posso fazer e foi assim que foi então eu venho de uma estirpe espiritual do meu pai que ele a vida inteira ele me disse tem coisas que estão para além da explicação e os teólogos não entendem empobrecem o que eles falam tem coisas que a gente devia silenciar sobre elas para sempre porque são coisas que a gente sabe mas não tem códigos de explicação empobrece toda vez que você tenta explicar está fora do campo que o vocabulário abrange o nosso vocabulário é muito curto muito pequeno a gente não tem como designar o indesignável não tem temos perguntas aí Caio opa temos sim tem áudio tem vou tocar os áudios primeiro aqui vou botar o fonezinho posso botar esse aqui para ouvir os áudios da turma seu fone é o 3 Pedro o meu é esse aqui esse aqui é o 3 ah tá beleza e o 2 2 aqui só para eu regular vamos lá começando pelo áudio do Caio vamos lá só colocar aqui porra aí vai boa tarde Petri boa tarde Caio boa tarde outro Caio boa tarde Bia bem a minha questão é qual a visão do Caio em relação em dizer que bem se Jesus é Deus se é correto afirmar que Deus morreu na cruz abraço e é isso o cara tá perplexo é correto dizer que Deus morreu na cruz de Jesus tanto quanto é mais correto ainda dizer que antes do mundo ser criado Deus morreu para criar todas as coisas então não é que Deus tenha deixado de ser Deus mas o Cristo de Deus se esvaziou de Deus o esvaziamento de Deus é a criação que a gente conhece parcialmente e a criação que está para além do que a gente consegue parcialmente detectar mas Deus em Cristo morreu aquele que não teve pecado Deus o fez pecado por nós e a cruz de Jesus está dentro dos parâmetros da limitação da história então então ele morre e ele morre rápido morre antes da maioria dos crucificados ressuscita ao terceiro dia para que a gente tenha essa referência histórica concreta de que a morte foi vencida pela vida assim como antes da fundação do mundo Cristo que se esvazia e cria todas as coisas ele é a própria ressurreição a vida de todas as coisas tudo que existe as estações que vem as estações que vão tudo que é parido neste universo ou em qualquer outro universo todas as esperanças não só dos seres humanos mas das outras criaturas universais tudo isso se alimenta em Deus e de Deus ele é a energia de quem todos nós recebemos tem um texto antigo na bíblia que é chamado livro de Jó que é considerado um dos mais antigos da escritura hebraica que diz o seguinte na linguagem mais humana e poética possível se Deus pensasse só em si e da terra do universo ele retirasse o seu espírito toda a vida voltaria ao nada e todas as coisas expirariam e deixariam de ser eu acho que essa expressão define muito bem o que a gente conversou hoje aqui boa parte do tempo que a gente esteve palestrando juntos vai mais uma aí vamos lá para o áudio do Levi boa tarde Petri boa tarde Caio boa tarde Caio então Caio eu ultimamente eu venho estudado bastante sobre Jesus eu comecei a ler o Evangelho ainda estou terminando o Mateus só que assim eu estou vendo uma série também que o nome é The Chosen que ele meio que explica a história de como foi os discípulos e eu vejo muitas coisas dos milagres eu acho que os ensinamentos de Jesus realmente são a melhor maneira a maneira ideal de se viver nesse mundo com plenitude com paz só que a parte sobrenatural que me pega o que você fala para as pessoas quando as pessoas tem essas dúvidas eu acredito que pode ser uma metáfora por exemplo que ele curou um cego essas coisas eu acho que essa é a parte mais fácil de tudo é o sobrenatural porque só existe sobrenatural para o ser preso ao natural que somos nós não é? então mas para quem não está preso ao sobrenatural o que nós chamamos de sobrenatural é só um fenômeno da existência então Jesus andar sobre as águas é sobrenatural para quem não anda sobre as águas é sobre a natureza mas para quem é Deus não é só um fenômeno de uso de outros fenômenos da própria natureza se você entrar numa câmera de vácuo a gravidade acaba então se eu consigo criar uma câmera de vácuo onde não tem gravidade imagina o Cristo de Deus é curar um olho ao cego daqui a pouco tempo meu querido a gente vai ter ninguém não vai ter mais cego no mundo daqui a uns 20 25 anos todo mundo vai ter um olho que vai ter inclusive substância semelhante a substância original do olho humano com conexões neurais no cérebro e as pessoas vão enxergar como os surdos vão deixar de existir no mundo daqui a algumas décadas com aparatos que não são sobrenaturais são naturais mas a gente conheceu a fenomenologia que pode produzir esse milagre é a mesma coisa com outras coisas hoje em dia a quantidade de gente que morre e ressuscita é extraordinária porque você tem desfibrilador você tem todos os recursos para fazer o indivíduo voltar eram pessoas que morreriam completamente não haveria solução para elas em outros tempos então para mim o sobrenatural se tratando de Deus é a coisa mais natural do mundo não existe sobrenatural para Deus para Deus tudo é natural aquele que chama do nada o que existe está para fora da designação de natural de sobrenatural de tudo isso você já admite o mais maluco de tudo que é estar vivo aqui nesse mundo que você não sabe de onde veio e você não acorda de manhã e diz não eu vou dar um tiro na cabeça porque eu não sei como é que a existência acontece eu não sei onde é que isso é eu não sei onde a terra é a terra é onde é que eu estou eu estou aqui no Brasil América do Sul Hemisfério Sul de um planetinha que é um negocinho pequeno nada girando lindamente há 4 bilhões e 500 milhões de anos num universo que tem 14 bilhões e meio de anos está tudo aí rodando agora onde isso é você não sabe me dizer aonde isso é mas não se suicida porque não sabe onde isso é a gente existe no absurdo o tempo todo e não questiona aí arranja mil argumentos contra o milagre contra não sei o que milagre é estar vivo naquilo que eu não sei nem o que é mas que eu como que eu bebo que eu faço amor que eu amo que eu morro aqui então estar aqui já é uma coisa meu querido que transcende em muito a nossa van filosofia até mesmo a nossa física não sabe ainda onde é o que é que a gente chama aqui então é moleza o milagre é coisa simples são fenômenos colocados em conjunção numa ordem que nós não compreendemos mas que faz parte da engenharia reversa o que que é ressurreição dos mortos é engenharia reversa da morte então tudo que estava morto entrou num estado de engenharia reversa por quê porque o mesmo que disse do nada apareça tudo ex nilo é o mesmo que disse Lázaro vem pra fora é a mesma palavra o mesmo criador é a engenharia reversa é até mais simples que já tinha um corpo podre pra começar o processo antes não havia nada é tudo muito mais simples do que a gente imagina vai mais um o Matheus mandou áudio boa tarde Arthur boa tarde Caio Caio eu antigamente ia pra igreja e frequentava só que uma coisa me incomodava muito era a questão do louvor muita gente só vai pro louvor aí fica a gente em pé aquela palmaria muito chato gritaria e eu gostava era só do sermão entende você acredita que como alguém que entende espiritualidade assim e cristã também nós quem realmente não gosta de muvuca de estar no meio de ficar participando dar abraço em gente estranha na mulher lá e tal é ok estudar em casa orar em casa meditar em casa e buscar de uma maneira sozinha eu sei que o convívio pode ajudar algumas pessoas só que pode afastar outras né porque muitos se sentem desconfortáveis com outras pessoas o que você acha? eu acho que tem gente muito 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 primitiva que precisa do clube da gremiação aí tem torcedor que consegue torcer em casa sem precisar ir pro estádio né então pra mim aquilo é só um estádio pra torcedor que precisa muito sacudir bandeira cheirar o suor do outro aí o pastor diz pra ele que você ama ou não sei o que e tal mas é muito primitivo isso não existia deixa eu te dizer isso não existia até 150 anos atrás isso é uma invenção que foi crescendo no século 20 e que se transformou numa coquiluxo nos últimos 40 anos mas não era assim e era muito mais calmo muito mais tranquilo agora o que você chama de culto eu chamo de show na maioria das vezes é um show show gospel o pessoal lá tá lá faturando cada pessoa que canta ali na frente vende CD vende disco vende música lá no Spotify tem uma grana rolando o tempo todo em tudo isso por que que na pandemia os pastores ficaram loucos com a ideia de não poder reunir o povo por que por que sem reunião do povo não tem grana então especialmente nas igrejas de natureza mais emocional mais pentecostal que precisam que pregam na televisão e convidam o cara pra ir naquele templo que é só porta é uma garganta aberta pra entrar todo mundo se ele não conseguir na TV levar o pessoal pra lá rola a grana não rola e ele não paga a TV se ele não pagar a TV não vai ninguém mais depois de um tempo então uma pandemia de dois anos era um desespero pra pastores pentecostais pastores prebiterianos batistas metodistas anglicanos luteranos igrejas históricas não tiveram o problema de parar com os cultos presenciais e reunir o povo no Zoom por quê? porque são igrejas que não precisam de apelo elas não vivem daquele apelo venha pra campanha faça entre na campanha dos 318 e pegue a rosa ungida água fluidificada é tudo fetiche é tudo o sagrado fetichizado que o cara bota uma grana lá pra ter supostamente acesso a barganha com Deus que só houve orações de quem depositou dinheiro no gasofilácio ou naquela salva de ofertas então isso tudo aí tem a ver com esquema tem a ver com marketing tem a ver com a arrecadação de fundos as igrejas históricas não tiveram problema por uma razão simples o povo nem ouve falar em dinheiro na maioria das igrejas históricas o pessoal vai se convertendo cada um vai aprendendo que colabora como pode não é uma obrigação a maioria faz isso por alegria por espontaneidade então esses grupos históricos não tiveram problema foram os grupos de natureza pentecostal carismática e apelativa é que precisam do show você vê porque que eles tem que ter muita música porque a maioria do pessoal quer ir pra lá pra pular pra dançar pra suar pra isso e aquilo é um funk de igreja é um é um baile é um negócio agora você disse que gostava do sermão acho interessante porque na maioria das vezes a coisa mais difícil que tem hoje em dia é ouvir um sermão que diga coisa com coisa você é até um bem-aventurado se você estava num lugar onde diziam coisa com coisa porque eu já não ouço coisa com coisa há muito tempo muito tempo eu ouço coisa com coisa da maioria daqueles que foram meus discípulos que cresceram que se tornaram pastores aprendendo comigo esses eu tenho prazer de ouvir agora a maioria absoluta eu não quero nem passar perto agora você sabe quanto tempo faz que eu não vou a uma igreja ouvir alguém pregar deve ter uns 25 anos mais ou menos quando eu vou a uma igreja eu vou sempre pra pregar eu prego porque sentar ali ouvir um cara pregar falando 10% quem sabe de alguma coisa apalatável o resto tudo de besteira eu não preciso eu não aguento minha mulher não aguenta meus filhos não aguentam a nova geração não aguenta só se se tornar fanática quando você vê jovens dentro dessas igrejas eles não entenderam o evangelho não sabem nada de nada sobre Jesus eles vão ali pra uma agremiação que promete alegria evento acampamento e conhecimento de algumas outras pessoas namoro no clube santo aquela coisa toda embora não haja tanta santidade mas sinceramente durante décadas e séculos os cristãos quase nunca se reuniam no máximo se reuniam uma vez por mês pra festa do ágape festa do amor onde cada um levava a refeição de casa e os que tinham mais compartilhavam com os que tinham menos e era uma expressão do compartilhamento do corpo de Cristo compartilhamento da vida compartilhamento dos bens compartilhamento dos recursos esse era o espírito mas eles nem tinham igreja pra ir templo pra ir eles se reuniam em casa eram famílias que se reuniam cada vez mais é claro que a religião das mega igrejas continuará a existir mas tem um movimento irreprimível incontrolável crescente que vai aumentar muito nas próximas décadas que é de pequeninos grupos reunidos em família e em casa cada vez mais isso haverá porque o templo se transformou num cassino caça níquel a maioria deles é assim só não enxerga quem quer continuar cego então não tem nenhum problema meu filho me assiste aí no youtube você vai ouvir uma palavra do evangelho eu não engano ninguém prefiro morrer do que ensinar uma coisa errada sobre jesus tá lá cai o fábio no youtube no instagram no facebook ou no meu portal você acha e acha alguns discípulos meus que ensinam também a palavra com verdade e com sinceridade e você vai crescer muito mais aprender muito mais do que ficar se ficar perdendo seu tempo ouvindo uma mensagem razoável aqui outra horrível acolá outra mais ou menos mais adiante porque que você não aprende mesmo sempre a melhor coisa eu te desafio a fazer isso e daqui a seis meses me diga se você não deu um salto quântico na sua consciência mais uma próximo ódio é do david boa tarde a todos caio eu tenho um amigo que é um grande admirador de sua palavra há muitos anos e a sua participação na deriva de hoje eu creio que não foi apenas um acaso do destino mas talvez uma benção de deus a este meu amigo que está passando por um momento complicado na vida e se perdendo em seu caminho ele nos últimos meses sofreu uma deslusão amorosa alguns fracassos na vida profissional e ele sempre sofreu com a falta de carinho do seu pai só que atualmente ele anda se envolvendo em aventuras sexuais cada vez mais perigosas entre elas ele se envolveu com uma grota de programa coisa que nunca fez antes e durante o processo a camisinha acabou estourando e ele ficou com medo de contrair algo mas ficou tudo bem só que agora ele está cogitando se relacionar sexualmente com uma mulher casada que encontrou no Tinder tudo com consciência e participação do marido e eu não sei eu temo pelo caminho no qual ele anda trilhando ultimamente e creio que se o senhor puder dar alguma palavra de apoio para livrá-lo desse momento de confusão em sua vida seria uma grande benção pois eu considero ele como o irmão que a vida me deu e seria triste ver ele se perdendo no rumo da vida o nome dele é Lucas é o nome de um filho meu que já está morando com Jesus agora há 16 anos Luquinhas meu filho amado olha só daqui a pouco ele acaba em um trizal porque essas coisas não tem limite você vai pega a mulher casada o marido diz não eu não ligo não aí daqui a pouco o cara acrescenta uma coisa porque um abismo vai chamando outro abismo uma concessão vai chamando outra concessão a gente se acostuma e quer mais quer mais quer mais quer mais daqui a pouco ele vira pasta é aquilo que eu falei no início né o cara cai em estado de dissolução de liquefação então o bom mesmo é ajudá-lo a amar alguém eu sei que ele teve um desapontamento mas a gente só tem desapontamento religioso com quem não merece entendeu porque quem merece não desaponta então ele teve lá um choque um trauma uma frustração mas não deve pensar que é assim e eu tenho uma mulher maravilhosa tem muita gente aqui casado muito feliz muito bem agora não é por esse caminho do teste da experiência do vamos ver no que que dá que ele vai de fato melhorar a consciência dele e harmonizar o ser dele pra enfim encontrar uma pessoa que venha fazer bem a ele e ele a ela então ao invés de ficar chupando o dedo ai meu Deus porque uma coisa que ele precisa saber é que ele só tá assim por causa de auto-vitimização ele tá sofrendo auto-vitimização auto-piedade coitadinho de mim me entreguei me dei todo ela me traiu ela isso e ela aquilo o cara que sofre de auto-vitimização tá perdido na existência enquanto você se auto-vitimar não tem saída pra você nem pra ninguém se alguém quiser sair dos abismos tem que parar de ter pena de si mesmo Jesus disse que no mundo a gente tem aflições e não enganou ninguém tem aflições de toda a natureza mas a gente tem que ter bom ânimo eu venci o mundo ele disse o nome dele é Lucas o nome do meu filho era Lucas Lucas meu filho foi atropelado por um BMW a cento e tantos por hora tocou no bracinho dele jogou a quase 50 metros contra uma parede e aí o que que eu fiz fiquei zangado auto-vitimado não eu agradeci agradeci pelos anos que eu tive com ele e agradeci porque ele saiu dessa dimensão pra uma infinitamente melhor uma coisa que eu aprendi no evangelho e eu nunca tive na vida porque meu pai era um cara que não se auto-vitimava jamais e se você chegasse com auto-vitimização você ia ser disciplinado por ele ele te ensinava a ser homem ah o homem não se auto-vitima o homem levanta a cabeça e faz de novo e faz melhor e vai adiante e não desiste e prossegue e aí quando eu me tornei uma pessoa de fé na fé não existe auto-vitimização se tem auto-vitimização não existe fé e aonde existe fé não existe auto-vitimização eu espero que o Lucas esteja me ouvindo e que ele passe a me ouvir me procure lá no youtube canal Caio Fábio eu falo todo dia de terça a sexta de duas às quatro da tarde estou aberto às perguntas o pessoal pergunta eu respondo é só chegar ele vai crescer vai ficar livre vai aprender a amar vai parar de se auto-vitimar vai encontrar gente legal e a vida dele vai se estabilizar eu tenho certeza absoluta disso mais uma aí tem um outro áudio aqui do Davi que não é o que mandou anterior é outro boa tarde pessoal tudo bom pastor Caio queria fazer uma pergunta para o senhor ali no início da bíblia em Gênesis tem as passagens que dizem respeito a criação do mundo certo os terraplanistas eles afirmam muito baseado na bíblia que até é plana o que o senhor acha disso baseado naquelas passagens do início de Gênesis não em Gênesis não tem a menor base para dizer que a terra é plana nenhuma base para dizer e uma coisa extraordinária é que o homem antigo sabia que a terra era redonda é só os terraplanistas de Bolsonaro para cá é que estão dizendo que a terra é plana mas os antigos sabiam tem civilizações hoje detectadas de 50 mil anos atrás que sabiam que a terra era plana a grande especialidade a especialidade do homem antigo era o estudo dos céus dos corpos celestes das rotações só meteoritos não necessariamente são redondos os outros corpos celestes todos no universo são redondos os que cumprirem órbita não dá para cumprir uma órbita sem ficar redondo a própria órbita arredonda o corpo celeste não dá para ter uma atração gravitacional e não ficar redondo não tem nada que a gente observe no universo como eu disse anteriormente a menos que seja um fragmento de rocha um meteoro um meteoroito uma coisa assim que não seja redondo todos os planetas as estrelas tudo é redondo e o homem antigo via e sabia é só um cara assim de natureza me perdoe eu não quero agredir ninguém mas animalescamente estúpido é que depois de tudo isso que a gente sabe que a gente viu que a gente vê diz que a terra é redonda dá vontade de mandar esse pessoal todo para a lua olhar de lá para cá para ver como não existe corpo celeste em órbita alguma no corpo que não seja redondo o próprio processo físico da existência do giro da rotação da translação e de tudo mais que aconteça em qualquer corpo celeste uns de um modo outros de outro provocam o arredondamento natural faz parte da arquitetura que vem do nosso DNA inclusive nosso DNA é uma espiral que vai crescendo em estado arredondado então a natureza praticamente toda ela tem o padrão do arredondamento tudo aquilo que tem vida carrega esse padrão do arredondamento todas as coisas dinâmicas exceto aquelas que tem natureza sólida e que estão fixadas no planeta como pedras isso e aquilo do contrário se estiver na dinâmica da rotatividade vai ficar redonda entrou mais um áudio do Fabrício ali acabou de chegar é aqui aí achei boa tarde a todos vocês aí parabéns pelo trabalho aí Petri pastor foi engraçado porque é o seguinte estou dando meu depoimento aqui meu testemunho vamos dizer assim e eu eu estava estava me sentindo mal isso era no final do ano passado foi logo da primeira vez que você foi na deriva e aí fui e tipo assim e o youtube começou a me recomendar muito você muito mesmo e eu falava pô pastor eu não vou não vou assistir não vou ver a deriva de pastor e tal tipo tinha esse preconceito rapaz somos dois eu tenho um problema danado com pastor também foi uma vez assim eu estava fazendo eu estava na academia aí eu coloquei assim para ouvir comecei a ouvir e tal e eu senti ali que Deus utilizou você ali pastor Caio Fábio para eu voltar para eu voltar para para os braços dele vamos dizer assim né amém e aí desde então eu fiquei eu me sinto agora uma pessoa completa né tanto mentalmente quanto de corpo e também de espírito sabe então só queria agradecer mesmo que eu acompanho todas as nossas lives assim acompanho assim de alto porque a correria do dia a dia é difícil mas é mais para te agradecer mesmo obrigado é e que se Deus quiser o mundo vai ficar vai ser um lugar melhor ainda tenho bastante fé nisso eu sou aquelas pessoas que acreditam muito no ser humano ainda um grande abraço bom trabalho para vocês aí gente obrigado valeu obrigado brigadão olha deixa eu te dizer uma coisa é você tem um pastor que é Jesus o resto é arremedo então siga o evangelho leia Mateus Marcos Lucas João leia releia leia releia e você não vai ser enganado por pastor nenhum por falso profeta nenhum por guru nenhum por maluco nenhum quem coloca o evangelho mesmo no coração e na mente passa pela vida sem engano com paz com tranquilidade agora tem muita gente supersticiosa muita gente primitiva muita gente ignorante que entrega a vida aos pastores e infelizmente a maioria desses pastores eram eram camelôs e são bons de gogó mas não sabem nada de bíblia não sabem nada de Jesus não sabem nada de teologia sabem nada de história não sabem nada de coisa alguma eles só sabem gritar 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 prometer o que não podem cumprir tomar o teu dinheiro dizendo que se você der Deus vai cumprir o lado dele aí você dá 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 nunca vem o que você está querendo aí aparece uma pessoa na igreja e diz não eu dei comigo aconteceu claro que no ambiente de mil haverá sempre uns 50 que pela estatística vai acontecer alguma coisa são esses 50 que alimentam os 950 na continuidade do engano então por favor o teu pastor é Cristo leia lá em João 10 ele diz eu sou o bom pastor todos os que vieram antes de mim eram ladrões salteadores mercenários enganadores lobos vestidos em pele de ovelha então pastor só é respeitável se ele for uma pessoa que quiser andar semelhantemente a Jesus eu estou aqui nesse mundo para ser um pequeno Cristo para ser um Jesusinho entre os homens eu não sou ele mas cresço para me tornar como ele e um dia eu me tornarei completamente como ele como eu dizia antes aqui durante a nossa conversa e não concluí a minha herança em Deus é me tornar um Cristo é para isso que eu sou chamado para me tornar um Cristo aonde Cristo Jesus é o primogênito entre muitos irmãos todos Cristos de Deus o futuro o meu futuro o teu futuro o futuro de quem crer é se tornar um Cristo de Deus essa é a nossa vocação esse é o chamado é para isso que Paulo disse que nós estamos caminhando esquecendo das coisas que para trás ficam caminhando para aquelas que diante de nós estão nós prosseguimos para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus que é nos tornarmos Cristos de Deus no universo eterno nos multiversos eu vou servir a Deus em todos os universos o meu futuro que não é no espaço tempo é a coisa mais gloriosa e eu não vejo a hora de entrar nele tenho seis filhos os amo cuido deles tenho seis netos amo muita gente sei que a minha vida ainda tem uma utilidade nesse planeta mais algum tempo mas quando chegar a minha hora cara você pode ter certeza que eu fui embora sem saber onde enfiar tanto gozo tanta alegria tanta paz e tanta glória esse é o meu chamado é o teu e é de todos nós tem umas em textos aí né é eu falei para a turma mandar em mandar em áudio os caras mandaram uns textão aqui mas tem eu vou começar aqui pelo Aloysio ele mandou Caio no mundo dos grandes pastores gospel eu vejo que há uma grande resistência de aceitarem a salvação pela graça e não por obras o senhor acha que isso é por ignorância ou por medo de perderem os membros é por medo de perder a grana porque a salvação pela graça você não tem que remunerar ninguém de volta é você só dá por espontaneidade eu por exemplo dou dou muito dinheiro passei a vida dando eu era para ser um cara milionário bilionário já vendi mais de sete milhões de livros ninguém vende sete milhões de livros e não fica riquíssimo já vendi milhares e milhares no tempo de fita cassete de cd de tudo que você quiser aos milhares nunca fiquei com nada tinha minha editora tinha minha revista nunca tirei dinheiro para mim sempre vivi do amor dos outros e eu enquanto tivesse um monte de coisas que dessem dinheiro eu tinha um canal de televisão meu que cobria 58 cidades do Brasil tinha comerciais tinha isso tinha aquilo mas eu pegava aquilo tudo e investia nas obras sociais que eu fazia na fábrica de esperança que atendia 24 mil crianças e adolescentes por dia em 60 projetos eu era o terceiro maior doador do meu próprio projeto junto com Xerox com o Instituto Ayrton Senna com 60 outras empresas grandes e eu era o terceiro em doação porque eu pegava tudo que eu tinha e dava nunca tive poupança nunca guardei um tostão se você me perguntar se eu tenho algum dinheiro guardado eu não tenho estou construindo uma casa que eu estou sem casa agora há 30 anos porque eu vendi minha última casa para colocar na fábrica de esperança venho vivendo de aluguel não tenho o menor problema com isso não me falta nada vivo uma vida modestamente confortável meus filhos o mais velho já tem 46 anos minha neta mais velha já tem 22 está todo mundo resolvido eu não tenho dinheiro mas nunca me faltou um tostão estou construindo uma casa a pessoa disse o senhor tem quanto para começar eu falei nada absolutamente nada ela já está coberta estou pagando agora o resto do material de acabamento só falta mais uma prestação e aí daqui a 5, 6 meses ela vai estar pronta num terreno que eu ganhei de 25 mil metros quadrados numa área rural com um riacho que passa do lado de dentro aí o cara olha e diz esse bicho deve ter dinheiro pra caramba eu não tenho nada absolutamente nada e nada me faltará você entendeu então o dinheiro que eu fiz e foram milhões e milhões e milhões eu dei tudo não fiquei com nada e tenho o maior prazer de não ter nada porque quanto menos certeza eu tenho de qualquer coisa no meu bolso mais certeza eu tenho daquilo que de Deus não me falta não me faltou faz 50 anos que eu vivo assim eu não tenho um único dia de frustração e nunca fiz apelo nunca explorei ninguém nunca vendi vantagem nunca fiz nada eu creio em Deus e Deus tem crido em mim e tem derramado a graça dele sobre a minha vida não tem nada melhor do que andar nessa fé pura simples e sem exploração de nenhuma natureza sem vender miséria sem ficar falando de qualquer coisa de necessidade as vezes eu estou com uma necessidade não digo nada de repente o dia não termina sem que o socorro bem presente na tribulação não apareça com toda a solução então eles não gostam de graça porque a graça destrói a estrutura da religião religião precisa de barganha precisa de promessa precisa vender favores precisa de soluções adquiríveis então a graça de Deus é graça é favor e merecido basta crer com o coração quebrantado humilde simples e você vai receber e não precisa trocar nada com ninguém então qual é o pastor que vai querer pegar a graça eles dizem pra mim Caio tudo que você prega tá certo mas o que você prega não dá certo quanto a levantar grana Caio tá certo é o que Jesus ensinou é o que você ensina mas não dá certo meu irmão só dá certo pra você eu digo pois é dá certo porque eu não tenho nada e não me falta coisa alguma e vocês não querem viver da graça nem do amor nem do perdão nem do acolhimento nem da inclusão nem de nada disso vocês querem ficar ricos e milionários estão ganhando o mundo inteiro meu filho estão perdendo as suas almas Bianca vê se o Caio já pensou em investir esse dinheiro que ele ganhou ou se você sente que de alguma maneira seria errado investir esse dinheiro investir no mercado de capitais eu investi num mercado muito melhor mercado de gente que eram favelados que hoje em dia são advogados médicos enfermeiros gente que mudou de vida não foi pouca não foram milhares e milhares faz 50 anos que eu faço isso desde Manaus e no tempo da fábrica de esperança eram 25 mil por dia então eu não podia ter feito investimento melhor do que aquele que eu fiz eu encontro gente para todo lado o cara começando a ficar grisalho lembra de mim aí eu digo eu estou reconhecendo os teus olhinhos aí eu fui do atitude solidariedade eu fui da fábrica eu fui do projeto na favela favela do sabão eu me converti com o senhor nas subidas no morro minha vida mudou eu era preso em bango um eu era da milton dias moreira minha vida mudou não tem investimento melhor do que esse eu não conheço então o resto voltaria para mim para eu fazer o que com ele eu ia botar tudo em gente de novo tudo em gente eu acabei de receber aqui visita de um amigo queridíssimo bom nem Faustinho é ele que veio me pegar vamos encaminhar o final aí tem uma pergunta do Adams Junior que eu achei boa ali ler ali ah que está no Telegram no Telegram peraí deixa eu só encontrar aqui está nas últimas é vai para encerrar vamos pegar essa aqui que eu achei provocativa e boa tá ah tá bom achei aqui é a única dele né Caio te sigo te sigo há alguns anos e recentemente vejo que você tem opinado muito em questão política e diariamente xingando o Bozo Jesus não se colocou como uma personalidade apolítica não não existe essa condição a política na face da terra tudo é política não dá a política é a vida da polis na sociedade em conjunto então Jesus morreu por uma questão política Jesus morreu porque os líderes políticos acharam que Jesus esvaziava o poder político deles que dependia da estrutura religiosa como eu expliquei no início dos arquétipos de religião e poder político constituído a morte de Jesus foi uma morte política foi um julgamento político praticado pelos romanos que não queriam julgá-lo nem matá-lo com a imposição do cinédrio do Knesset de Israel formado por acadêmicos sacerdotes e as figuras mais ilustradas daquela sociedade alguns não queriam a morte mas a maioria queriam matá-lo por quê? porque diziam se a gente o deixar livre o mundo inteiro vai segui-lo a gente tem que acabar com esse cara depois que ele ressuscitou Lázaro e o que criou-se em Jerusalém da parte daquele grupo que definiu o establishment era aquela obsessão pela destruição dele então os apóstolos todos morreram mortes políticas Paulo foi decapitado por Nero Pedro foi crucificado de cabeça para baixo segundo a tradição também por Nero todos os outros Tiago Tiago irmão de João foi decapitado por Herodes uma morte política João o apóstolo foi banido na ilha de Pátimos que era uma ilha para exilados políticos por que que o evangelho é político? porque o evangelho não tem o pudor de denunciar a mentira vem a ela de quem quer que venha então por exemplo quem falou aí que está me assistindo há muito tempo não está porque eu estou batendo nisso desde garoto eu já me converti olha quando eu tinha quatro anos de idade eu já tive um discurso político o meu avô meu avô foi deputado estadual foi prefeito duas vezes foi chefe de polícia foi vice-governador foi governador no Amazonas então eu cresci ouvindo isso em casa meu pai era advogado de senadores disso daquilo daquilo outro nunca quis se candidatar mas tinha um potencial político enorme e aí eu cresci entre Plínio Coelho e Gilberto Mestrinho há quase 70 anos atrás em Manaus e a família diz que eu subia num banquinho com quatro anos e eu ficava dizendo esses Gilberto Mestrinho são todos ladrões esses Plínio Coelho são todos ladrões e o povo ria 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 eu nunca consegui não ver a política acontecendo diante de mim eu nunca quis participar fui convidado para essa formalidade política mas eu sempre achei que a minha melhor participação política era de fora disso com a liberdade profética então o Bozo é um garoto que apareceu na política nacional há pouco tempo atrás embora eu conheça insano e asno desde 1983 sempre foi essa mesma coisa agora no tempo da ditadura militar eu falei demais dos generais o pessoal ficava apavorado às vezes eu ia pregar em Brasília no auditório Petrônio Portela auditório da Câmara do Senado desde novinho que eu era convidado para pregar para participar de grupos para falar para aqueles auditórios cheios de gente de todos os tipos inclusive generais almirantes meu próprio sogro era um almirante aquilo lotava de gente de todo tipo eu abri Isaías Jeremias e descia o pau na injustiça social no arbítrio da ditadura nos desaparecidos tinha pastor como reverendo Adail Sandoval que ainda vive lá em Manaus o outro era o Pereirão que já faleceu o que saiam e me levavam para esses eventos e saiam e saiam de lá apavorados e você acaba preso um dia desse nunca estive nem aí é quem não me conhece é que vem dizer isso agora eu vou morrer pregando um evangelho que incide sobre a vida humana e a vida humana acontece no ambiente da polis da cidade da sociedade da política o evangelho é contra a injustiça as causas e as pautas de Jesus são todas sociais portanto são todas políticas também quando ele fala para libertar pobres abrir os olhos aos cegos tirar os presos injustamente socorrer os necessitados vestir os nus alimentar os famintos o que é isso? se não uma pauta política ela pode não ser partidária como a minha não é mas política ela nunca deixou de ser e nem deixará de ser os apóstolos morreram todos como eu já disse por razões de natureza política então é muita ignorância tanto acerca da minha vida quanto acerca da própria mensagem do evangelho a reforma protestante para Lutero era uma questão teológica mas quando ela deflagrou deflagrou-se ela se tornou uma questão política dividiu a Europa toda quebrou o papado no meio a igreja da Inglaterra se separou grupos e grupos e grupos surgiram e se transformaram em entes que tinham uma influência política os Estados Unidos da América nasceram por quê? por causa dos migrantes protestantes que não tinham espaço na Europa e resolveram a partir da doutrina do destino manifesto criar um novo mundo uma nova Jerusalém aonde as ideias do protestantismo e do capitalismo protestante da liberdade de pensamento protestante as ciências protestantes porque o pessoal também não sabe que boa parte da ciência ocidental depois da idade média foi toda produzida por protestantes quase todas então é uma ignorância muito grande e eu só posso dizer não meu filho no Bozo é só o último mas se o Lula for eleito eu já bati no Lula antes se ele não for um bom presidente vai apanhar de novo se o Moro for eleito e se não for um bom presidente da minha parte eu vou falar de novo eu nunca fui diferente nunca serei diferente agora a minha mensagem é o evangelho não é marxismo não é Adam Smith nem Weber não é nada disso é evangelho quando a pessoa que conhece o evangelho me ouve diz o que ele está dizendo é tudo evangelho quem não conhece o evangelho me ouve diz ele está falando em política é só uma questão de ignorância quanto mais consciente mais o indivíduo entende que o evangelho incide incide sobre todos os âmbitos da vida e é claro a política é um dos âmbitos mais importantes é onde se distribui a comida o trabalho a educação o ensino tudo mais que é pauta de Jesus para a vida tem mais alguma coisa aí inédita ou podemos ir que estão se repetindo algumas perguntas sim tem uma que eu salvei aqui do do youtube o cara mandou Caio o senhor assistiu Messia na Netflix Jesus seria viável nos dias atuais ou seria cancelado grande abraço e vida longa ao deriva bom alguém antes citou aí o chosen não foi alguém citou o chosen que tinha estava ajudando a ele a entender alguém que falou num áudio aí a entender melhor o evangelho eu assisti o chosen é uma coisa assim bonitinha para quem está começando é muito infantil o evangelho é carne osso é nervo vegana o chosen é um negócio assim muito muito bonitinho muito muito gracinha então o chosen só me decepcionou e aliás eu nunca assisti um filme sobre Jesus que tenha sido a altura de Jesus nunca tem o paixão de Cristo aquele? não muito menos ali é só um esfolamento de Cristo quase não tem ensino nenhum de Jesus não tem coisa alguma era o Mel Gibson que era um super religioso daquele tipo conservador mesmo e ali foi um espancamento legal pra caramba de Jesus apanhou mais do que eu não vou dizer o que porque hoje em dia é politicamente incorreto mas apanhou mesmo pra valer o Jesus de Nazaré é bonitinho é poético é mais legal em algumas coisas mas está longe de ser Jesus é irrepetível Jesus não é filmável não dá Jesus tem que ser lido e tem que ser vivido Jesus tem que ser repetido na vida de quem crê uma coisa que as pessoas não entendem é que Jesus intentou que cada nova geração de discípulos fosse de novo a primeira geração então eu olho pra Paula é meu irmão mas eu não tenho nenhum culto a Paula Pedro ninguém são só irmãos eles sabiam de coisas que outros não sabiam mas hoje em dia eu sei um monte de coisas que eles não sabiam hoje em dia eu entendo um monte de coisas sobre o mundo o universo que eles não tinham nem como acessar naquele tempo então Jesus quer que cada nova geração pegue o evangelho o incorpore o viva e o aplique as dimensões de cada nova realidade e é assim em todas as dimensões da vida é assim no aproveitamento de todas as ciências que não devem ser desprezadas devem ser filtradas e ver o que não é bom como Paulo disse tem-se que examinar todas as coisas e reter o que é bom e aí você se torna um ser polimorfo você se torna um ser sem limites quando você vai vivendo assim agora eu nunca deixarei de opinar sobre quem faz mal ao ser humano um cara que vem que é contra vacina vai apanhar de mim e eu vou enfiar a vacina na bunda dele enquanto eu puder não tem jeito é um idiota cara é um idiota quanto mais eu não quero prejudicar o aderiva nem que vocês percam aqui qualquer eu assumo a responsabilidade o idiota sou eu não é o aderiva agora meu Deus é um Trump da vida Deus me livre um Putin da vida ele e os filhos do Putin meu Deus é um horror aquilo ali a gente só está assistindo calamidade para todo lado eu vou ficar calado não eu oro contra aquela barbaridade eu falo contra eu falo com Deus a respeito daquilo e olha que é perigoso quando você começa a falar com Deus a respeito das coisas coisas acontecem coisas acontecem eu vejo coisas acontecerem que o pessoal nem acredita essa semana eu vi um milagre assim acontecer na minha cara um impossível todo mundo dizendo já era eu falei não só acaba quando termina e olha lá porque as vezes ressuscita dos mortos botamos o joelho no chão e clamamos 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 daqui a pouco a pessoa me ligou chorando um milagre aconteceu o senhor não está surpreso não eu falei não eu estava orando esperando isso senão não estaria orando com fé a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fato esqueci não vem então meu querido o Bozo ele é só um infeliz muito ignorante e que tem uma presunção extraordinária é o burro mais presunçoso que eu já conheci na vida tem mais alguma pergunta aí que podemos ir tem alguma coisa no youtube interessante ou é isso aí fechou fechou Caio obrigado pela participação de novo obrigado por voltar aqui foi um prazer pra mim é um prazer estar com vocês e da próxima vez a gente volta também a Bianquinha minha querida boa é tuas redes sociais é Caio Fábio tá ao vivo no youtube toda semana tô de terça a sexta de duas às quatro boa no youtube mas o pessoal aqui é o mesmo horário né o meu fica gravado lá podem ir depois de assistir a deriva boa boa tá bom os links instagram eu tô em todas as plataformas tá tudo na descrição aí né os canais do Caio Fábio sim obrigado pela participação meu mano é um prazer meu até a próxima até a próxima quando é que a gente tá de volta Caio tamo de volta na segunda é isso segunda é segunda-feira sabe de cor quem é não mas dá pra ver aqui rapidinho sabe quem é de cor fala aí então microfonezitos putz Luciano Luciana Luciano Huck Luciano Huck vai vir Luciano Huck isso vai anunciar o novo programa dele até segunda-feira eu com o Luciano Huck aqui exclusivo no A Deriva um beijo só pra assinantes só pra assinantes mandem suas perguntas valeu turma até sábado no Bexiga Comedy quem for nos ver lá no show de comédia isso aí um abraço tchau 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 tchau